Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo, mais um episódio de Life is Strange, episódio 4, que finalmente lançou, tava esperando, porque os episódios estão lançando, né, a cada três meses, sei lá quanto tempo que faz que a gente jogou o último, três meses, eu acho. Penúltimo episódio, o próximo quinto episódio é o último, então esse episódio 4 foi bem legal, mano, o episódio foi bem bacana, não vou ficar falando muito pra não dar spoiler, então sem mais delonga, vamos pro vídeo. Bom, vambora! Episódio 4, Fé, Life is Strange, nossa hora, chegou. Eu dou continuar ou eu dou jogar episódio? Eu não lembro. Vou botar continuar, vamos ver. Vamos ver, né? Zero, obrigado pelos 13, Kids, obrigado pelo sub, muito obrigado, seja bem-vindo. Uma vez em uma vez, em um mundo wild, wild world, há dois irmãos de Wolf, vivendo em seu casa com seu Papa Wolf. Eles viveram em paz, até os cunhos deram seu pai. E eles tiveram que ir para a corrida. É quando o grande irmão descobriu que o pequeno não era um pão ordinário, mas um pão super. Eles descobriu um escritório secreto, onde eles podiam treinar, dia e noite. mas eles estavam felizes. Mas o pequeno wolf ficou muito mal, e eles tiveram que continuar. Os irmãos fez isso para a casa de seus ancestores, e os velhos velhos cuidaram de eles. infelizmente, os cunhos deram quente no seu caminho, e encontram eles. Os irmãos tinham onde para ficar de novo, então eles decidiram continuar indo para o sul. Eles logo entrou na velha dos gigantes, onde eles conheciam um pão de estrelas, que trabalham em uma farmácia secreta. os irmãos se juntaram e trabalham muito para trocar o gold para o futuro. Eles estavam felizes encontrar outros como eles, e todos amaram o pequeno wolf, que estava crescendo rápido. Seu poder cresceu também. O pequeno wolf estava mais e mais confiante e independente. o grande irmão se juntou com um chico Eles tinham suas próprias aventuras. Tivemos boas aventuras, hein? Primeiramente, os principais agricultores que vendiam a terra tentaram atingir os irmãos. O pequeno cubo foi morto. Ele se transformou em um super-wolf e destruiu tudo. o grande irmão estava malvado. E pior, ele não sabia onde o pequeno cubo estava. Deus é, mano, esse daí foi o final que vocês ficaram me xingando, me criticando, mas foi o melhor final que eu poderia pegar, mano. Tipo, ia acontecer isso de qualquer jeito, dele se machucar. Ainda deu bom porque eu acho que não morreu ninguém no meu, né? Pelo que eu me lembro. Né? É, mano, o final foi bom. Meu Deus, eu não estou pronto para esse momento. Gente, eu não lembro onde é que eu deixava a câmera, eu deixava a câmera aqui mesmo ou do outro lado? Do outro lado, eu acho, né? Era aqui mesmo? Ué? Ele está de boa, mano. Ei, Sean. Eu estou desculpa. Eu não quis dizer que era uma ideia ruim. Daniel, não é, não é. Tudo bem. Eu gostaria de ouvir quando você tentou me impedir de ir com o Finn. Eu estava muito pôs. É tudo bem, cara. Você é meu irmão, e isso é tudo que acontece. Então, por que você não vai me encontrar? Eu estou desculpando. Sean. Eu estou desculpando. Eu estou desculpando, Eu não sei o que fazer. Eu estou desculpando. Não se aproxima dessa ponta. Por favor, vá me encontrar. Sim. Eu sinto. Parla! Puta que pariu. Agora o bagulho vai ficar louco. Vou ter que fugir do hospital. Um hospital no norte da Califórnia, dois meses depois da explosão na plantação do Mary. Cara, dois meses. Pesta de comida, caderno, TV. Ele já sabe, né? Eu vou olhar tudo, porque eu sou uma pessoa observadora, né? Vou olhar a carta da Cassidy. Vambora. E aí, garoto da cidade? Aposto que está surpreso de ter notícias minhas. Descobri que a gente estava mesmo... Estava mesmo o hospital. Descobri que a gente estava mesmo o hospital. O quê? Que a gente estava no mesmo hospital depois que a polícia interrogou a gente quando eu tive alta um mês atrás. Então aproveitei para te escrever e espero que você possa ler. Eu queria poder dizer tudo o que sinto, mas nunca se sabe quem vai ler, né? É verdade, né? Se alguém mais estiver lendo, vai se fuder. Espero muito que você fique bem depois do que rolou. Eu pessoalmente não lembro de muita coisa. Só da explosão no escritório do Meryl. Depois eu acordei no hospital com uma contusão. Já está melhor. E o que os médicos chamam de lesão pulmonar por explosão. Ainda dói. Pelo menos ainda consigo tocar violão e cantar. Não que eu esteja afim. A gente aprende muito sobre remédios quando fica mofando numa cama de... Calma, que explosão? Ela não foi embora? Mas você já deve saber disso, mi companheiro. Preciso... Oh, que massa. Preciso continuar a aprender espanhol. Sinto falta das minhas aulas e do meu professor. Você já deve estar mais por dentro da situação que eu, mas a Rena, o Penny e eu fomos liberados sem acusações. A polícia adorou achar uma plantação de traficantes e nem deu bola para nós, os ratos de esgoto que trabalhavam lá. A gente perguntou sobre você e o Daniel, mas eles não responderam. Que surpresa. Gente, eu vou espirar. Enfim, com você e o Finn fora da cena, nossa família está na bad. Agora a gente é só um trio solitário pulando de trem em trem pelo estado, mas eu sinto que a gente está andando em círculo sem destino. A Rena e o Penny não são mais os mesmos e a gente tem tretado muito. Nem sei se a gente vai continuar junto por muito tempo. As coisas mudam, né? Quem sabe eu não componho um repertório inteiro de blues para tocar por aí. Estou ligado que você vai ser julgado em breve sobre a parada de Seattle e vai ter a justiça e a liberdade que merece. Você e o Daniel são irmãos incríveis. Espero que encontrem o caminho de casa logo. Espero que a gente possa dar nadar pelado de novo sob a luz da lua. O mundo dá voltas e talvez a gente volte a se encontrar um dia. Eu sempre vou cantar a sua música. Paz e amor, Cassidy. Ah, mano, eles vão casar com certeza, mano. Que a gente possa dar e nadar é foda, né, mano? Não tô sabendo disso daí, não, mano. Você vê, eu já olhei, né? Olha os restos de comigo. Olha a bola. Por quê? Porque ele não tem um olho? Carta da Agente Flores. Departamento de Justiça dos Estados Unidos, FB. Maria Helena Flores. A Agente Especial liga a qualquer hora do dia. Tá bom, tá bom. Claro que eu não vou ligar, né? A menina tá achando que é festa. Chamar o olhar. Vamos olhar o caderno. 26 do 3 de 2017. Fiquei semanas em coma. Tô cego e fodido. E também soube custódia policial. Vou pra prisão em breve. Odeio hospitais. Odeio essa merda. Cadê o Daniel? Tô com medo. 30 do 3. Tentei desenhar pra passar o tempo. Esse quarto parece uma cela. Amastou ruim pra caralho. Tô sem noção de perspectiva. Tô sem porra nenhuma. Poco igual em chaqueta imediata. Tô enlouquecendo aqui. Acordei chorando. 3 do 4. Flores. Agente Secreto Especial. Ela tá tentando ficar minha amiga. Armadilho ou confiança? Que bosta. A polícia ainda não conseguiu achar o Daniel depois da explosão. Será que ele tá sozinho por aí? Verdade, né? 11 do 4. Feliz aniversário, Daniel. Onde quer que você esteja, Genano? 15 do 4. Recebi uma carta legal da Claire e do Stephen. Estou me sentindo tão sozinho que eu já li duas vezes. É estranho como sinto a falta deles agora. Foi ótimo ter notícias do Captain Spirit também. Ah, mano. Que bom que ele tá bem. Meu desenho do Joey não ficou tão ruim. Que bom que posso contar com ele. Mano, ainda bem. Eu podia ter matado esse moleque, Ainda bem que eu não matei. 20 do 4. Queria ouvir a Cass tocando de novo. Agora só escuto o silêncio, mas ainda tenho nossas lembranças. E a última. 25 do 4. O que eu fiz... Não, eu que fiz essa merda com o Daniel. Deixei o Finn virar o irmão dele. É o Finn que foi um filho da puta, né, mano? E a TV? Eu já olhei, né? Faz quanto tempo que começou? Cinco minutos. Nem isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra olhar ou só o controle mesmo? Só o controle. Você mais ou menos acabou de comer, né? Eu acho que eu estou. Vambora. Gente, obrigado pra todo mundo que tá dando sub. Como esse jogo tem muita leitura e pessoas conversando, eu não consigo ficar lendo toda hora, tá? Então... Ué? E aí, o enfermeiro? Tem mais carta aqui que eu não vi, mano. É a carta do Stephen e do... Aí, ó. Sean! Ficamos felizes quando soubemos que você está em segurança e acordado. A polícia entrou em contato conosco quando encontraram o inconsciente no condado de Humboldt. Não nos permitiram visitá-lo no hospital, mas esperamos que você se recupere o mais rápido possível. Os médicos disseram que você acordou do coma mais forte do que nunca. O mais importante agora é encontrar o Daniel. Estamos colaborando ao máximo com a polícia. Eles também querem muito encontrá-lo, Sean. Espero que isso se reflita positivamente durante o seu julgamento. Sabemos o quanto isso deve ser difícil pra você depois de tudo que passaram junto. Vocês estão em nossas orações e pensamentos de noite. Lembre-se de que somos uma família e que amamos vocês. Esperamos poder visitá-lo em Jolena Shore assim que pudermos. Um abraço, Clary Stephen. Quem que é Clary Stephen? É o voo dele? Eu não lembro, mano. É, se o Chris existiu escrever uma pequena nota está anexada a esta carta. Ele não sabe que o Daniel está desaparecido. Gente, eu não lembro quem é Clary Stephen, mano. E Chris é um menininho, né? É o Captain Spirit. É isso mesmo, tá? Sim, até que eu não lembro mesmo. Oi, Sean e Daniel. Espero que estejam bem. Eu tô bem, mas sinto muito a falta de vocês. Quando vocês vão voltar? O papai tem estado melhor ultimamente. Ele mandou um oi. Nós temos pescado agora que o verão chegou. Nossa, me chama, mano. Tem muitas coisas diferentes pra gente fazer porque não tem mais neve. Vocês precisam voltar pra ver Beaver Creek sem a neve. Tô esperando por vocês. Chris e Captain Spirit precisamos salvar Beaver Creek dos mosquitos do pântano. Essas cartinhas são tão fofas, mano. Dá vontade de chorar, né? Eu quero saber que era a porca era do médico, mano. Eu já li todas as cartas, eu já olhei a TV, eu já apertei o botão, eu já... Joey must hate the sound of this thing. Gente, eu já olhei ele... Ah, não, dá pra eu desenhar, caralho. Vamos embora, liberou o desenho, mano. Já chorou? Ainda não, você acha que eu choro, cara? Olha a minha cara de quem chora jogando videogame, mano, me respeita. Chorar jogando videogame, mano. É, fora que eu tô sem perspectiva, né, mano? Eu não consigo desenhar direito. Vou fazer um desenho aqui. Uhum, uhum. É tão difícil de se concentrar. Tem que praticar muito mais. Não me enxergar. De novo. Pegar os detalhes, né? Pegar os detalhes. Por causa daquilo que tem o Rap Plus 15, meu querido. Felipe Rap Plus 2 também. Gente, obrigado pelos subs e bits, tá? Desenhar grades de prisão ou desenhar escadaria? Hum. Escadaria? Não, eu tô me sentindo preso. Eu tô me sentindo preso. Então eu vou desenhar grades... Não, velho! Não quero, mudei. Mudei de ideia. Vou desenhar grades de prisão e os caras iam achar que eu tava... que eu tava... que eu sou culpado, mano. Tá maluco que eu vou me culpar, mano? Hã. Merda, o pior é que eu acho que agora eu já fiz a escolha. Eu não tenho como mudar, mano. Foda-se. Tá bom, foda-se. Vai ficar umas grades de prisão mesmo. Tá? Vou fazer aqui a... Psicologia reversa com a polícia, mano. Ela vai achar que eu tô preso. Essa sala parece que eu tô preso. É. Na verdade, eu tô livre. Mas eu preferir ficar aqui do que ir para a Jolina Shore. Merda, mano. Eu deveria ter desenhado a escadaria aqui, a liberdade, velho. Que burro, mano. Qualquer coisa, eu falo que é uma persiana, mano, o bagulho italiano. fala, ó, puta... É muita... Opa. Checa. Sure. Fala que tá precisando de uma cortina o bagulho. E aí, Joey? Hey, Joey. Ô, Joey, gente boa, hein, mano? Ó, até aperto de mão, mano. É. Que parece que pode ser comida. É difícil de dizer. Ha, ha. Eu nunca ouviu isso antes. Oh, alguém está em um bom mood. Sorry, Joey. Não estou sentindo hoje. Sim. Eu não te culo. Mas talvez eu tenho algo que te ensinou. Pecãs e chocolate? Uh-oh. Então... There's that smile. Thanks, Joey. Então, como você está feeling hoje? Any headaches? Socket pain? Não. É tudo bem. Bom, isso é o final test before... You know. Before they... check you out. Check me out, Joey. Yeah. Okay, let's see. You know the drill. Don't blink and just stare at the light. Yes. Nice retina response. Okay. Now, try to follow the light as well as you can. Tá bom? Vai. Tô pronto. Good. Good. Vai apagar a minha memória, né, mano? Igual os caras do MiiB, mano. Quick response. Nice. Sean. You got this. Tô bom, né, mano? Remember. To see objects on your left side, you gotta turn your head more now. Yes. Looking good, Sean. Now, try to align your pen with mine. I'll try. No rush. This is tough. Relaxa, irmão, relaxa. Ó, é assim que ela... Calma, como assim alinhar a caneta? Eu não entendi. Pra ver se sua caneta está alinhada com a de Joe. Após travar, aperto... Ah, entendi. Joey, você quer... Quer que eu alinhe a caneta? Eu alinho, ó. Tá alinhado, meu querido. Agora tá no... Não, relaxa. Agora tá no... Agora... Relaxa, Joe. Agora tá... O bagulho tá zoado mesmo, hein? Caralho, tô liberado. Eu sou um pirata, me tira daqui. Paciente liberado, mano. Paciente liberado, mano. Paciente liberado. Send ele right to jail. Do not pass go. Do not collect $200. Eu sempre hated that game. Você pode tentar, mas você não pode rigar o exam, Sean. É a hora que nós liberamos você. Sorry. O vision tem mudançado muito. Você não tem mais severo side-effects. Sim. É, é só ótimo. Eu tenho que contar a verdade. Mas, primeiro... Vamos clean esse dressinho. Eu espero que você assiste a porta como o seu celular. Ah, come on. Ele não vai lá. Tudo bem. Tudo bem, eu vou assistir. Sim, é verdade. É o seu trabalho. A gente floresce. Você se preocupa se nós falamos em casa? Se eu terminar com o meu paciente? Ele parece bom para agora, certo? Só... Vá para quando eu terminar com ele. Claro. Eu vou subir para depois, Sean. Nós estamos juntos, hein, mano? Estou tranquilo. Então, como você está se sentindo hoje, Sr. Diaz? Excelente. Você encontrou Daniel? Eu quero... I want to... Go over this again. O que? Eu tenho que contar a mesma história para três semanas. Como muito tempo? Até mesmo. 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 Estou fechado, Sean. Amanhã você vai para Jolina Shore e você vai ser arraigado em juízo para o suicídio de um policiais de Seattle. Você pode gastar o resto da sua vida em prisão. Ou você pode falar comigo. Eu não matei ninguém. O fim. Então, quem fez? Você já sabe. É apenas... Eu não posso. Foi o Daniel envolvido? É por isso que você não pode falar? Não! Sem jeito! E você está certeza de que seu pai não iria apesar do policiais? Sim! Ele veio fora e depois foi morto. Isso é o que ele fez. Só desculpa de ser... Quem sabe. Eu ouço você, mas... Você está certeza de que você não ficou assustado e iria apesar do policiais? Isso acontece. Jesus! Eu sou um filho. Eu sou um filho. A única mensagem que nós temos é o seu. Sean... Me deixe um boneco aqui. Você não pode ver que eu quero ajudar. Então você não encontrou meu irmão? Nós poderíamos ter alguns líderes. Você pode ajudar por me contar a verdade. Ok. F***. O robô. Que ideia foi? A sua? Ou a sua? Hum? Ah, mano. Ah, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu nem lembro, mano, de quem foi a ideia, querida. De verdade, mano. Fiquei dois meses em coma, mano. Você acha que eu vou lembrar de quem foi a porra da ideia, mano? Falar que foi de todo mundo, mano. Que foi a do Finn. Ah, eu não vou dedurar ele, né? Eu não vou... Ah, mas foi dele, né? Eu não lembro, mano. Gente, eu topei ou eu menti? Eu não lembro, caralho. Calma, ele mentiu. Não, eu topei por causa do meu irmão, né, mano? Eu topei por causa do meu irmão, né? É, eu vou falar real. Eu não sou um mentiroso, caralho. Eu tive que ganhar dinheiro para o Daniel. Sem escolha. Eu sinto. Sinto. Eu não pensei que algo assim ia acontecer. Ninguém vai acontecer, Sean. Até que seja muito tarde. Sim. Agora eu sei. É muito tarde, agora eu sei. Seu amigo está aprendendo da maneira difícil. Eles não mereciam, eu não queria nada disso. Eles não mereciam. Eles não mereciam. Não, não. Eu acho que todos os erros. Sim. 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 Mas, alguns erros são mais pior dores. Por favor, nós contamos os seus paises em Viva Greek. Eles podem visitar você depois de transferir. Pode ser um tempo. Mas você tem uma equipe. Mas você tem uma equipe. Nós não conseguimos tracká-lo com a mãe, não. Sorry. Bom. O que sobre Daniel? Você disse que tinha leads. Eu disse que tinha mais. Não, não. Não, não. Não, não. Então ele vai preso. Será que ele vai ficar um tempo na prisão e daí tipo... Fotos do caso. Foi mal, Finn. Você quer se ele não tava lá? Como é que ela teve... Explosão no pulmão, mano? Lucy Rose Jones. Será que ele morreu? Não, não, né? Sorry, Hannah. Hannah reou-me. She lost her family for this. Hope the cops didn't mess with Penny. Pô, eu gostava do Penny, mano. Prison would fuck him up. O que mais tem pra eu fazer? Não tem nada pra eu fazer. Você me ajuda. Mrs. Jones, Rapples 3. Black Games, Rapples 26. Como que ela tá falando? Eu não entendi nada. Só entendi pra falar. You know the rules? Eu não entendi nada. Só entendi pra falar. You know the rules? Você poderia fazer a negociar em mim? Sim. Sim. Mas não é problema. Cara, não dá pra entender nada, mano. Parece que ela tá falando com uma batata na boca. Não vou assistir a live pra não tomar spoiler. Relaxa, espantalho. Eu entendo, mano. Fica tranquilo, velho. Ela tá falando espanhol? Ela tá falando não sei o que, por favor. Ela falou espanhol. Ela falou espanhol. Ela falou espanhol. Você mentiu pra mim. Você mentiu pra mim. Você mentiu pra mim. Você não tem leads. Você não tem ideia de onde meu irmão está. Eu não falo, Sean. Mas você fez. E o seu irmão está pagando o preço. Ai, irmã, me respeita, né, mano? Fica. Você. Você. Eu estou terminando. De qualquer forma. Obrigada por falar comigo. Eu vou voltar amanhã para levar você para a Jolina Shore. Vaz do meu quarto, mano. Estava falando do meu irmão, mano. Tá achando que é festa aqui? Jeuzoca, brilha pelos 13, mano. Beto, brilha pelos 14. Polipalito, brilha pelo sub. Felipe, brilha pelos 17. Gente, obrigado pra todo mundo que deu o sub, tá? Eu pulei muitas pessoas, desculpa, mano. Chat, amor no chat, por favor. Arrita-se! Eu tenho que guardar a guarda agora. E aí, de ouroysado. Eu amo. Sente de baixo para que vamos vamos fazer o nosso vídeo. Então... Como você entrevistou com Scully? Hum, Scully... Você quer interrogação? Quem sabe. Talvez o Detetive Flores quiser me ajudar. Talvez não. Eu não posso confiar ela. Depois do que você e seu irmão foram passados, eu não te culparei. Ah, isso é tudo errado, cara. Você já está fora da casa por três semanas. Nós falamos todos os dias. Eu posso ver que você é uma pessoa boa. Obrigado, Joey. Eu acho que eu sou uma... que você é uma pessoa boa. eu morro com pacientes com a sua doença. Eles todos os seus angios em energia. Você também. E a tecnologia de tecão é muito legal agora. E as coisas mudam, hein? Eu entendi. Eu estou tentando ser positiva. Queria ver o rombo no olho dele, mano. Caralho, quatro vezes por dia, mano. I'm sorry about everything, Sean. Wish I could've done more. Dude, you saved my ass here. You're the only one I trust. It really helped. Cool. I'm glad when I can make a ch- Oh, shit. Emergency. I'm out. And no smoke break. Ele botou na toalha pro pai, hein, mano. Agora eu fiquei curioso. Joey. What? Wow. Meu diário. Caralho, velho. Agora eu vou poder ler as 85 pá... Na verdade, ele ficou em coma há dois meses, né? Eu acho que não vai ter tanta coisa pra ler, não. Pô, o Joey é foda, né, mano? Caralho, gostei muito dele, mano. Eu não vou ler meu diário ainda, porque eu tô com preguiça. Na verdade, eu vou ler sim, velho. Quem manda em mim? Na verdade, eu não vou ler, não. Eu vou ali no lixo, porque eu vou pegar meus desenhos. Faz parte, né, querido? Tano de evacuação. Ó, a gente tá aqui. A gente tem que ir pegar a direita... Ó, já... Né? Já entendi como é que se eu precisar fazer uma fuga aqui, já tá no grau, mano. Deixa eu ver meu diário, vai. Ok, beleza. Lear pelo set. Caiu e virar pelo sub. Puta, se virar pelo sub também. Eu não sei se é... Abre a sua mochila e confira seus objetivos. Aí, gente. Eu acho que não era a câmera aqui não, hein, mano? Porque a câmera fica em cima dos objetivos. Meu objetivo é folher e seu caderno. Gente, cadê os... Os meus outros episódios. Vou botar o Faith aqui. Ler. Vou botar na direita, vou botar na direita. Eu sei que eu f***i Daniel. Eu vou botar na direita. E agora ele é morreu. Onde ele vai esconder? Onde ele vai esconder? Um 10 anos de idade por ele? Ele vai esconder? Ele vai esconder em Seattle. Mas é muito longe. Eu não sei onde ir. Se ele pudesse encerrar com o Clare e o Steven... Eles teriam definitivamente me disseram Todos os policiais Onde que esse moleque se enfiou, mano? Ele deve estar vivendo na floresta sozinho, mano Eita, ele escreveu no desenho Nossa, temos várias páginas pra Lenkla Temos páginas em... Haven Point, Nevada Conheci um pessoal novo, são europeus Anders Ingrid, ou Ingrid, casal bacana Me dá vontade pra viajar de outros países Um dia Tinha uma longa conversa com o Jacob Ele é tipo uma criancinha Morava em alguma comunidade religiosa em Haven Point, Nevada Ele parece bem agora, livre? Ué, mas... Eu quero ler o resto, velho Por que ele falou de Haven Point? Então eu não vou pra prisão Porque eu vou armar a fuga aqui mesmo, mano E eu vou fazer merda com certeza E não leu o do Daniel? Eu vou ler ainda, relaxa É porque o jogo me proibiu de ler, né? Eu vou ler todas as páginas que faltam Eu sempre leio, eu leio o diário inteiro, mano É tranquilo, eu gosto de ler Tá, vamos lá Vamos ler Encontra um jeito de fugir do hospital Tá, mas eu quero... Eu não quero fugir, eu quero ler meu diário Como é que eu leio? Ah, aqui, tá Aqui eu li, né? Isso daqui é tudo eu li A gente vai te desenhar a Honey, o Penny... Penny, tá, tá Mas olha, eu sou um poser De repente tem teoria pra tudo Tá, eu li isso, né? Eu li isso Sim, o filósofo da natureza Líder do grupo Sabe tudo sobre maconha Também é o cara mais gente boa que eu já conheci Ensinou a parar e tudo mais Ainda não saquei muito bem Mas acho que ele é safo O que é safo? Parece que só a Hannah pode zoar com a cara dele Mestre das facas Eu curto acompanhando esse maluco Pôr do sol irado A gente assistiu em silêncio Fumando um Já li? Tá, porque eu não lembro Tá, tá Então aqui eu não li Aqui é tudo novo, né? 23 do 2 Tomei umas servas O Daniel tá dormindo Mesma coisa toda noite Ele quer treinar Ah, não Isso daqui eu li também Isso daqui eu li que eu lembro Meu Deus Eu tive uma... Caralho Nossa Eu tive um déjà vu Que muito da hora, mano Tá, isso daqui eu lembro Que eu desenhei Agente 420 Me tra... Ah, isso daqui eu lembro também Eu acho Mais ou menos O que é isso aqui? Eu? Uns dois andares de altura Aqui o Daniel Tá me deixando bolado Mais um desenho O que é isso aqui? Lante depressiva Todo mundo compartilhou Sua pior lembrança E geral ficou na merda Que mundo maravilhoso Fui dormir cedo de novo com o Daniel Mas acho que iria ter ficado Com o resto do pessoal É, isso daqui eu lembro Tá Ah, ô porra Sou um lobo desbocado Caralho, caralho, caralho Daniel fez merda de novo Tenho que dar um jeito nisso Não aguento mais fugir Tá Ah, isso daqui são os novos Isso daqui foi o que eu li já E semanas em coma Tá, isso daqui a gente acabou de ler Flores tentou me enquadrar de novo Não posso culpá-la por tentar Esse daqui é o desenho que eu fiz Tá, então De onde que ele tirou que... Ele foi pra Haven Point, mano Foi por causa disso aqui Ele deduziu Já tinha uma criancinha Morava em alguma comunidade Em Haven Point A letra azul A letra azul, mano Vou pegar a caneta do Joey, mano Que eu vou levar Ele morava, não você Não, cara, mas Não fez sentido Quer dizer, eu sou burro, talvez, né Vou olhar embaixo da cama aqui Nada Nada A letra azul Não era o Daniel Não, gente Que letra azul que vocês estão falando, mano Aqui não tem letra azul nenhuma A letra azul É aqui Xan, peguei um cobertor É, a letra azul é do Jake, mano Em nenhum lugar falou que ele foi pra lá Ele deduziu Sei lá, mano Bom, vamos ter que pular a janela, né É, teu irmão, né Tá, eu tenho que fechar a cortina Mas pra que que eu vou arrancar isso? Força, caralho Só com o telefone aqui, mano Beleza, o cara guardou Beleza Guardou Só deu salve nele e guardou o bagulho, né, mano Ai, meu Deus Eu vou ver o olho Não mostrou ainda, caralho Pô, tinha que ter ligado o chuveiro, mano Pra não fazer barulho Vamos ver como é que tá a situação aqui Vamos ver como é que tá a situação aqui, fora Queria que eu pudesse... ... 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 Puta, eu tenho que pegar minha mochila, velho Nossa, eu tô em choque, velho Staff room Tá, vamos ter que pensar Puta que pariu, velho Impossível isso Vou fechar essa cortina aqui Nossa, como que eu vou fugir dessa merda desse hospital, mano Essa é a pergunta Eu peguei um canão Vou pegar a roupa de cama aqui também Não sei pra quê, mas vou pegar Dá pra eu tentar arrombar essa janela Só tem carro ali Perfeito O que mais que tem? Só isso? Carro Tá, dá pra eu passar por aqui tranquilo Opa Andame Tá, isso daí deve dar naquele quarto em obras Nice, isso é bom Comper trava, não Calma, vamos com calma Tá, calma Eu vou ter que armar a cilada, mano Não, não Não vou ter que armar a cilada, não Será que vai fazer barulho? Eu vou fazer merda Tenho certeza, mano O seu guarda Ah, relaxa Não fez tão barulho Tá tranquilo Dá pra eu pegar o cartão dela? Deixar corpo falso Deixar corpo falso Ah, moleque Eu não vou manter um corpo falso aqui, hein Fazer a bait Sabia, mano Sabia, mano Que tem alguma coisa faltando aqui, mano Não, não parece falso não, velho Se olhar meio de lado Pronto, pronto Pronto Perfeito, mano Emboscar o guarda Puta que pariu Não, 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 não Eu não sou esse tipo de pessoa Eu não sou esse tipo de pessoa Não vou bater no guarda Nem fudendo, mano Não vou bater no guarda Minha mochila Calma Eu vou pegar minha mochila Faz tudo parte do plano É um jogo? É um jogo Mas é um jogo, cara Que eu tento fazer o que eu faria na vida real Que com certeza não seria isso no caso, né Mas tudo bem Caralho, se você morrer, irmão É, eu nunca na minha vida faria um negócio desse Mas, né Putz Don't think Caralho Just Keep going Virou a way out, mano, agora Jones vai pelo sub Deobre vai pelo sub Take a breath, dude Acha mesmo que vai sair desse ileso? Lógico que eu vou sair desse ileso Não só eu vou sair ileso Como eu vou sair No grau, mano Eu devia ter pegado minha mochila, mano O jogo não falou que eu ia pegar minha mochila Então eu não peguei Viu? O jogo agora falou pra eu pegar Staff room eu tenho que ir Ai, o guarda tá mais dormindo do que... Meu Jesus Eu vou fazer mer... Ainda bem que o jogo permitiu dele ir sozinho Que com certeza eu ia acordar o guarda, mano Nossa, eu já vou sair agora como? Bonito Com a roupa novinha Aí, ó Ainda rouba o hospital, mano Pra o cara ficar esperto Rouba o guarda, mano Rouba o guarda Não Vai dar ruim? Vai nada, cara Como que vai dar ruim, velho? É literalmente impossível dar ruim, mano Eu deixei um corpo falso O guarda tá dormindo Não tem como dar ruim, mano O que? Isso é o Finn Não tem jeito O que ele está fazendo aqui? Ai, caralho Chate Eu não vou olhar porque Vocês podem influenciar na minha decisão Então eu vou só pensar comigo mesmo Posso fugir Vazei Caralho Acabou Ou posso falar com o Finn Daí com ele eu já mando a bait Assim, já falo Puta, onde será que meu irmão foi? Você falou alguma coisa com ele? Onde você acha que ele foi? Vou acordar ele Finn 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 Hey Eu vou pegar ele Bom, não me aflame você 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 É a culpa que você está aqui Então Como ruim é que você está Você está High Vamos dizer Eu ainda tenho um Mais John Eu sei que isso não significa Não me aflame você Agora Mas eu estou desculpando Desculpando Tudo Eu não me aflame você, Finn Você tentou alguma coisa Mesmo se acabou de ser um erro Eu apenas Tenho que fazer coisas Para o bom agora Você é o cara John I'm really gonna miss you Much love Respect Always I gotta go now Take care of him You're gonna find him John I trust you So you should trust yourself too Eu sei que você culpa ele Filho da puta, né? Desgraçado, mano Estou brincando, mano Não, eu não culpo ele De verdade, mano Acontece, cara A culpa é mais do meu irmão Do que dele, né, mano? Pelo amor de Deus Quem explodiu o cacete E tudo foi meu irmão Não foi ele, mano Esse moleque lá Filha da puta Do meu irmão, mano Que engraçado Nossa, eu vou bater tanto nele Quando eu ver ele Você sabe que vai tocar o alarme, né, cara? Ele realmente acha que alguém Vai deixar o carro aberto Esqueci que eles estão nos Estados Unidos, né, mano? Os Estados Unidos Os caras não se preocupam Com esse tipo de coisa, né? Mal sabia eles Que tem um brasileiro Controlando o personagem, né? Meu querido Passei a mão no carro mesmo Vazei Quase bate o carro Caralho, cara Só tem um olho, mano Eu perdi a perspectiva, cara Não consigo ver direito Eu já li, né? E aí, beleza Eu ganhei pelo sete Sete Não Lucas, grava pelo sub, mano E Bill Jefferson Grava pelo sete também Começou, né? Life is Strange As músicas mais incríveis do mundo E aí, né? E aí, né? Agora começou Life is Strange 2, episódio 4 Da hora Queria conhecer quem coloca as músicas No Life is Strange, mano, o pessoal que acha Essas músicas, os caras são bons, né, mano Nevada É, cadê a neve? Também não vi, mano O bagulho chama nevada, é mó mentira, mano Lucas... Ah, eu já tinha lido, né Calma aí, ô Teus, você mandou uma mensagem Very, very giant, mano One second, mano Quem que deixou ele fumar, mano? Eu não aceitei esse tipo de coisa Com o personagem que eu tô controlando Não, 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 não Sim, vamos jogar fora o cigarro pra começar Não sei se isso é sorte, né, meu querido Cartão da gente De novo, né Objeto combustível Ah, tá Nossa, era o combustível Tá, na esquerda, ele tá acabando o combustível Vou pegar o cartão dela Novo souvenir Vamos ver os objetos da dona do carro É, agora as crianças não vão pra escola, né, mano Parabéns 8 de maio, levaram as crianças O que eu falei, mano? Check-up no hospital Almoço com o maridão Raio-X, exame de sangue da senhora de Scott Buscar as crianças e turno da noite Falei, né, mano? Que as crianças não Hospital Tá bom, onde que eu tô, mano? Eu tô aqui? Ah, tá Eu marquei aqui em amarelo Eu tô aqui E eu tenho que chegar Pô, mais algumas horas, mano O cara vai ficar 3 dias viajando Desligar a luz pra eu dormir Mas eu não vou dormir ainda Tem fios Que coisa Que coisa Que coisa Faloers Poderam adicionar Grand Theft Auto Vou colocar o meu fio Dta, né, mano O que mais dá pra fazer? Abre minha mochila O pai vai obrigar elas a ir a pé? Ah, ele não faria isso Fazer um curativinho, né, mano Tem que ser 4 por dia, né, mano? Vamos limpar o olho Gaze E soro fisiológico Depois cotonete Ele já fez errado Porque o primeiro era a gaze, né, irmão? Mano, o jogo não quer mostrar o olho dele, né, mano? Mano Eu deveria ter ouvido a Joey É, e o Joey também não falou, né? Tá, posso dormir, então? Tem mais alguma coisa pra eu ver? Não, né? Acho que eu já vi tudo Então vamos dormir Nem pra ele deitar o banco, mano Pra dormir mais tranquilo Tá bom, né? Pextone, reaplos 100 bichos Cheguei atrasado, mas toma aqui, te amo É nóis, Pextone Lucas Santos, reaplos 6 Deus reaplos 8 E ela falta um mês pro urubu nascer E com ele Vem a minha chance de fugir da depressão Obrigado por ocupar minha mente com suas belas lives Love you, the best of Brazil É nóis, Deus Obrigado, mano Valeu pros 8 meses, mano Urubuzinho, mais um nascendo, hein? Out of this century Still with me, Sean? Yeah Just... Zoning out I? Just don't do that when you're driving, my son So, uh, what's the verdict on the new car? I know it's not a new board, but it's got four hot wheels Thanks for finishing it, Dad A perfect reward for your excellent report card I'm proud, Sean You don't even bullshit me when you need cash I'll try to be cool No dad jokes, huh? I hope you're not too bummed out To go on a big road trip with your lovely papito, huh? Ha, ha, ha Oh, please You're the coolest dad How could I be bummed? Excuse me Where's my regular, emotionless son? Ha, ha, I appreciate it Think we can hang out for five days without killing each other? Hell yeah Haven't done that since I was a kid Miss it So do I Been too long since we went padre e hijo against the road Way too long I love road trips Good to hear By the way, boy talk What's going on with that gin, huh? Ha, ha, ha Ah, pai, de boa, né? You know Going okay I guess That was like pulling teeth Well I've got a week to find out the truth Pai, vou falar a verdade, tá? Eu sinto falta dela It's just I don't get to see her too much Kind of miss her Oh, you're hooked, my son Don't worry This is how it goes Could that be Daniel? Hola Hello Everything okay, Laila? Oh, Daniel better not be giving you any sass Nah He's an angel We went to the swing pool And now we're making popcorn for a movie night Yes It's so cool Hey, Sean Don't crash the car He's driving real slow and safe Like a grandma Thanks for checking in We'll buzz you when we hit the motel Laila, you ready? Sounds good And Sean Jen told me to say hi Girl cannot wait to see you Mano, eu não lembro quem é a Jane, mano A Laila é a amiga dele que Ela acha do O Daniel bonitinho, né? Ou não Ou que o Daniel acha ela bonitinha Nem lembro Não mostrou ela? A Laila é a amiga dele, né? Eu mudei Ele perguntou como é que eu tô, né? It's stupid, but I miss you I miss you too, my son But this is all part of growing up I know I don't like it I have total faith in you, Sean You're a Diaz You were born to Rome And find your way home God I love you, Dad I wish I would've told you more You didn't have to tell me You showed me Oh By the way Hang, wake up What? Yeah, what the fuck are you doing on our property? Huh? Oh, man, I crashed hard Oh, yeah? Come on out, boy Who the fuck is that? A fucking kid Get out Look I'm leaving, okay? Uh, no, you ain't Step out Or I'll call the cops You don't want that, boy Okay, okay I'm coming Hold on Good Now we can see you So tell us what the fuck you're doing on our land Hey, Mo I... Drove for so long I... I had to pull over to get some rest, you know I swear I had no idea this was your property There's a fucking sign Didn't you see it? I... Was too exhausted I guess I missed it He's just a kid and he's hurt Look Yeah? What happened to your eye? Hmm I... Got into an accident Oh, yeah? Uh-huh Move it Please I just want to go Oh, oh What's this? Drugs? Yeah For my eye Oh, yeah Did you steal them? Like this car? Listen It's not what you think Oh, I think it is You ain't the first beaner we caught Take his backpack Dude, come on Get it Let's see what he's holding He called me a chicano, man He called me Nossa, man What a tristeza So? Nothing good Any money? Fucking toys, man You still play with toys? Seriously? It belongs to my brother Leave it alone Hmm Oh, my God Oh, my God Oh, my God, baby It's Adam from Brazil, man Don't touch Don't touch my brother's things, man Whoa You did not That's it, boy Fuck Toca nos baggões do meu irmão, caralho Get up Okay, Chad We fucked with him Let him go He's got nothing Hey Hold on a sec, Mike You speak Spanish, Pedro? Tima What? What? Hablas espanol Chad So, professor How do you say I'm a dirty thief? I'm a dirty thief, man Vai comer tua mãe Vai comer tua mãe Sou um ladrão E chinga tua madre Uh, wait Madre? What did you really say, asshole? Huh? All I want to do is learn espanol Might be our official language someday, right? Si, senhor Nossa, velho Eu quero muito machucar esse cara How do you say This is not my country? Nossa Caralho, eu tô muito puto, mano Este No es Mi país Say it Like you mean it, boy Caralho Look, Chad It's gonna rain Let's go before we get soaked Hold on This little thief is fucking with me You're really pissing me off, you know that? But I'm willing to give you one last chance to make things right Sing something What? Just pass the audition and you're free We'll be very upset if you refuse Antáforas Estrechita, donde estás? Me pregunto que serás En el cielo y en el mar Un diamante Un diamante Un diamante Jesus, enough Let the boy finish his song Go on Go on Estrechita, donde estás? O que chaleve co, Thomas? Tu nos muestras tu brilhar Brilhas, brilhas, sin parar Estrellita, donde estás? Me pregunto, que serás? Bem, peraí! Eu acho que você só ganhou o idolo mexicano Agora pegue toda a sua maldita e saiba o maldita Não se volta, entende? Imagina se me dava opção de atropelar ele, mano Eu não iria conseguir atropelar ele, porque sou uma pessoa muito boa, mano FUUUUCK!!!! FUUUUUCK!!!! Cara, foi pesado essa parte, hein, mano? Caralho, mano. Que merda, né, Verão? Alan cagão demais. Não sou cagão, mano, mas eu tento fazer as escolhas que, tipo, eu faria na vida real, mano. Eu não atropelaria uma pessoa na vida real, então acho que eu não ia conseguir fazer isso no jogo, tá ligado? O cara, meteram um gato ali, hein, mano? Prisoto, vai para o sub, a capivara vai para os quatro. Muito obrigado. Life is Strange tá pegando pesado. É, esse Life is Strange 2 aqui, ele lida muito com esse tema de... De, né, de... Sinofobia, né, mano? Racismo, talvez? Não sei. Esse lado mais político, assim, né? É bizarro, né, mano? Porque a gente tá em 2019 e existe isso, né, velho? Surreal, né, mano? Minha mochilinha tá style, pelo menos, mano. Tá linda essa parte, hein? Caraca. Mano, tem que passar um protetor, né, mano? Inclusive, deixa eu dar uma lida aqui, gente, que deve ter coisas novas aqui, caralho. Querem as coisas novas. Ah, agora apareceu os outros episódios aqui, eu não tava com a minha mochila, mano. Eu tava com medo de eu ter tido perdido. Querem a minha livrete, querem meu livro, mano? Aqui. O que que eu não li? Aqui eu não li. Saí esconde do hospital pela janela. Não foi fácil com um olho só. Não tinha me dado conta que eu tava no andar alto pra cacete, mas talvez isso tenha ajudado. Eita porra! Topei com o fim quando tava descendo do andanha. Isso mexeu comigo, me trouxe um monte de lembranças. Mas eu preciso focar no que mais importa. Chegar em Nevada e achar o Daniel. Tá extremamente difícil de dirigir, só não bati ainda por milagre. Vou ter que encostar daqui a pouco pra descansar. Não tem nada pior no mundo que dirigir no escuro com um olho só. Eu me sentiria mais seguro andando pela beirada de um precipício numa noite sem lua. E o último. Deixei uns cuzões racistas me humilharem pra não acabar tomando uma surra. Doeu, mas dane-se. A única prioridade é achar o Daniel. Tá tudo bem. Ego. Acabou a gasolina. Vou ter que ir andando. Fim da linha. É, tá tudo bem. Ego. Tá, lemos tudo. Chileno, Rappelsum, meu querido. Seja bem-vindo, mano. Mano, eu não faço a menor ideia desse episódio como vai acabar, né? Esse episódio está... Absurdo, mano. Loucura. Será que eu vou achar? Eu acho que vai... O próximo episódio é o último, né? Calma, irmão, você já está chegando na placa. Então, acho que ele vai encontrar o Daniel nesse episódio e daí o último eu nem faço ideia do que vai acontecer, mano. Deve encontrar no fim, né? Espero que ele tenha água, eu também espero, mano. Qualquer coisa é só cavar até achar água, mano. Sombra. Ah, sim. Shade. Pronto. Ah, cara. Minhas pedras me matam. Parece que se estivesse em inferno. Vou desenhar. Vamos ver como é que está meus dotos desenhísticos, né? É tão... Em quente e quieto. Estou desenhando bem ou não? Ok. Só desenha agora. Não pense sobre nada. Meio zoado, hein, mano, eu senti. Ué? Tem pra olhar, as nuvens estão se... Caralho, mano, tem que olhar mais pra cima. Tinha uma boa foto dela. Estou pronto para desenhar. Esse lugar é tão vazio. Hum. Pelo menos eu não vou me enxergar a perspectiva por uma vez. Eu acho que isso é um bom começo. Mas eu posso continuar. Ok. Ah, melhorou, vai. Só desenha agora. Detalhes das nuvens. Desenhar o inferno. Não, desenha um oásis, mano. Vamos pensar no positivo, né? Nada de inferno, mano. Focuse um pouco mais. Ok. Só desenha agora. Não se enxerga. Mano. Meu olho sempre começa a chorar quando eu foco por muito tempo. Toma uma agulha agora, né, mano? Ah, porra que deve estar acabando a água. Meu coração se sente como sande. O deserto só... O deserto só... Não se enxerga. Então, eu vou dar uma passadinha nas outras lojas. E... E... Daí, qualquer coisa eu volto aqui, tá? Eu tenho mó vergonha de falar isso, porque... Todo mundo sabe que ninguém vai voltar, né? Tá bom, vamos levantar. Os vendedores devem ficar muito putos, né, mano? Quando alguém fala isso. Eu vi um cachorro ali, mano. Miena. Eu não sei se é uma boa ideia eu ir em direção. É uma raposa, eu acho, na verdade. É uma raposa, eu acho, na verdade. É porque tem coisas boas aqui, mano. Viu? Agora eu pego essa caveira. O que aconteceu com o carro? Pane seca, meu querido. Acabou a gasosa, velho. Acabou a gasosa. Alguém é um ativo, mente. Legal, né? Bicho morto. Será que vai dar pra eu comer igual o Bear Grylls? Eu sou o Bear Grylls. E esse é mais um A Prova de Tudo. Pior que eu achava mó da hora ver ele comendo os bagulho, mano. Era muito legal. E aí chama, acelera o passo. Não se preocupe com os seus pés. Só se acalte. Ah, porra, tem um carro que vem. Seu caminhoneiro! Oh! Ele está caindo em mim? Ele está caindo. Ok, ah, seja legal. Só... Ah... Vê o que ele quer. Vamos ver o que ele quer, né, mano? Que ninguém ajude os outros grátis, assim, mano. É que se eu não ligar pelos 100 bits, comprei mil bits pra ficar mandando a sua live. Notas? E outra. Normal ficar de pau duro vendo a sua live? É normal, cara. Trunkers não são policiais. Eu não entendi a par das notas. O que é notas? Está lá, meu querido. Mano, é a bait dos séculos. É a bait dos séculos, mano. Como que o jogo me manda uma carona assim do nada, velho? E eu tenho que escolher, cara. Fala pra mim. É a maior... Nossa senhora, velho. É um sequestro isso daqui, não é uma carona, mano. Calma, calma. Eu tenho que pensar. Eu posso caminhar. Vai demorar pra chegar. Eu vou me machucar. Mas o caminhoneiro, com certeza, vai ter alguma coisa do mal aí, né, mano? Vai ir trocando marcha? É, vou trocar a marcha mesmo que eu vou trocar, viu? A marcha é do caminhoneiro. Só se for, né? Que eu vou... Eu acho que vai dar merda, mano, se eu pedir. Ele não vai me sequestrar, mas... Ah, eu estou sentindo que vai dar merda, mano. O meu coração está mandando eu ir caminhando. O meu coração. Calma, Jô. Calma, caramba! Calma! Ô, deixa eu pensar. Saco! Para de tentar me pressionar. Segue seu coração. Mas, por um lado... Eu posso me fuder se eu for caminhando. O que se acabar a minha água? E se eu morrer, mano? Pode ser a bait invertida. Pode ser o jogo tentando fingir que vai dar merda, mas não vai. Cara, eu estou num ponto que acho que eu tenho que arriscar. Eu estou num ponto que eu preciso só sair daqui. Vai dar merda, né? Não vai ir na do chat? Não, eu não estou indo na do chat. Pode ser, tipo, a bait invertida. Tipo, o jogo, ele botou o caminhão ali para eu achar que o caminhão vai ser algo ruim. Mas, na verdade, vai ser algo bom. Eu vou caminhando. Caralho. Pior que esse caminhoneiro parece ser gente boa, mano. Ele pareceu o... O Antônio Fagundes, mano. Aí, ó. Jesus, cara. Jesus vai me salvar, mano. Jesus vai me salvar, caralho. Tamo safe, mano. Jesus. Tamo junto, irmão. Valeu, hein. Aí, mano. Eu devia ter confiado em porra nenhuma, mano. Confio em Jesus, mano. Não acho que eu devia ter pegado o caminhoneiro, hein. Quer dizer, a carona. Vamos falar que essa placa aí não foi colocada de forma perpendicular ali, mano. Certeza que era para eu ir caminhando mesmo. Acertei a escolha. E ir caminhoneiro ia fazer merda. Tenho certeza, mano. Aí, ó. Cheguei, mano. Cheguei com câncer de pele, né. Coitado dele, mano. Sem protetor no sol, mas... Mas cheguei. Tá maluco, mano. Eu fico cinco minutos no sol, eu já fico... Podre, moleque, andando no deserto do Saara, velho. Banner de Páscoa. Ele está crescendo! Eu também, meu querido. Aí, aí. Eu dou uma explorada. O que que eu faço, hein, mano? A menininha está passando mal ali. Life is a gamble. Battle of the Lord. Meu Deus, mano. Ah, vida é um jogo. Aposte no senhor. Claro. Tá, a menina ali, eu vou falar com ela depois. Vou dar uma explorada aqui antes para ver se tem alguma coisa. Irmão, calma, velho. Você chegou na porta da igreja. Segura. Não devia, não devia. Aquele cara ia fazer merda, mano. Confia em mim, mano. Não é para ir embora. Estou explorando o mapa. Meu Deus, ele não quer explorar. Clash of the Apple 19, mano. Luquinhas, ratos, Apple 2 também. Muito obrigado, mano. É, eu vou ter que falar com a menininha mesmo, hein, gente. E com o pai dela. Tá com uma falha ali, hein, querido. É, mano, se tiver um culto com água, assim, mano. Não, não vou mentir, né. Não, não vou perguntar para alguém. Não se preocupe. Todo mundo é bem-vindo aqui. Não importa quem você é ou onde você é. Em sua visão, nós somos todos iguais. E, nós temos uma boa spreadada depois do serviço. Fique o tempo que você quiser. Ok. Obrigado. Não me agradeça. Eu sou apenas um cão para a reverenda. Obrigada. Parece que você está aqui para ver nosso novo miracle, certo? Claro, mano. Eu queria ver um milagre da água, mano. É meu irmão, um milagre. Nem fudendo que meu irmão é um milagre. Calado e chocado. Não entendi. Coisa estranha para estar escrito na porta da igreja, né? Escolhido. Cara, chocado, mano. Ah, eu sinto aquele cão de ar. Obrigado, Deus, por acessar. Acondicionado. Clare teve praticamente os mesmos. Doe para a nossa igreja e pegue um pin. Espalhe a palavra. Vamos pegar cem do ar. Não, eu não sou esse tipo de pessoa, mano. Eu não vou roubar na casa de Deus, mano. Divisão dominical. Juntos e a reverenda Fischer e seu novo discípulo Daniel em um piquenique privado. Churrasco com buffet liberado. Puta que pariu. Eu passando fome no hospital, correndo no deserto. E meu irmão aqui com... Fazendo aqui o churrasco self-service, mano. Que porra é essa, velho? Caralho, vida boa, né, velho? Tranquilo. Eu vou doar e pegar um pin porque eu sou uma pessoa da f*** do bem, mano. Sim. Agora eu posso pegar um pin, né? Sem ser... Sem ir para o inferno, mano. Pronto. Um botão, sei lá o nome disso, mano. Pin, botão, botão. Botino? Nossa, reina, espera. Cara. Calma aí. Meu irmão? Meu irmão virou o Spock, mano. Coitado, né? A reverência ali combina para testemunhar o poder do Senhor e um jovem discípulo da nossa igreja, mano. Milagres ao vivo, mano. Beleza. Meu irmão ali virou de volta para o Star Trek. Caralho, olhei isso. Já doei. Fui no banheiro tomar uma água, né? Uma água da pia mesmo, mano. Foda-se. Moleque, a hora que ele tirar esse bagulho do olho, mano, vai ter um cogumelo nascendo ouro dele, mano. Ele tá maluco. Moleque não limpa o bagulho já tem uns três dias, mano, que ele não limpa o negócio. Suado pra caralho, velho. Nossa senhora, velho. Vai sair o Demogorgon ali do olho dele, mano. Melhor nem tirar o bagulho, hein, mano. Isso é melhor do que nada, eu acho. Não, melhorou. Já deu uma lavadinha, tirou o cheirinho. O que mais dá para fazer aqui, mano? Nada. Pelo menos agora eu acho que eu posso entrar na igreja sem ser julgado, né? Livro de visitas. Posso assinar? Fake. E aí, fake? Louvado seja o Daniel. O Daniel, né? Seus amigos. Família Blatt. Vimos o milagre de Jesus e uma criança. Hoje na igreja da reverenda Fisher. Obrigado. Eu não teria acreditado se não visco meus próprios olhos. Daniel é realmente um anjo que nos foi enviado. Aleluia. Tchau, amor. Tudo mentira. Obrigado, Espírito Santo, pelo anjo Daniel. Ele chegou para varrer a imundice e os pescadores desse... Pecadores, não estou brincando. Deus o abençoe. Um amigo. Eu vim quando soube e nunca me esquecerei deste dia ou desta igreja. A reverenda mãe é um verdadeiro instrumento do Senhor. Amém. Rose Hornsby. Superior. Wyoming. Vamos anotar também, mano? Eu vou no segundo andar, mano. Oh, eu sinto o teu Espírito Santo. Nós ouvimos essa palavra muito, mas... A fé é não apenas uma palavra, meus irmãos e irmãs. Oh, não. O que é a fé? Remember Luke 18, 27. O que é impossível para o homem, é possível para o Deus. Com essa verdadeira fé vem a salvação dos seus filhos. Você pode crossar essa briga invisível para a salvação? Sim. Você quer que sua alma é a salvação, irmãs e irmãs? Sim. Oh, sim. Você não é como todos esses pecadores. O que é isso aí? Então, eu nunca pedi o Senhor. Then he gave me one. He spoke to me and told me that I was doing right. And to reward our great faith, the Lord sent me the ultimate gift. An angel, a child graced with the power of God. The miracle we have all been praying for. What I'm waiting for, can I get a hallelujah? Hallelujah! Do you have faith in his power? Do you have faith in me? Then please welcome our newest member and our latest miracle, the angel Daniel. Daniel! Hallelujah! Praise Jesus! Praise Jesus! Hallelujah! 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 Here is Daniel, the prophet who was thrown to the lions by false prophets. But God saved Daniel so he could do his work. Hallelujah! Yes, Daniel was brought to me to deliver us, to guide us from the wilderness to our destiny. Now Daniel will reveal the true power of the Lord. Praise Daniel! Praise Jesus! Praise Jesus! Praise you, Daniel! Praise you, Daniel! Praise you, Daniel! Daniel, yes! Yes! Show us the light! Daniel! Yes! 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 Behold this miracle! Oh, thank you, Daniel! Believe! What? I can't believe you, Daniel! I can't believe you, Daniel! Believe! It's your heart! Do you feel your soul rising like the cross? Bless you, Daniel! Acontece. Eu não posso fazer isso. Acontece. 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 Não queria falar nada, mano, mas o Mr. M já fez sumir um elefante, velho. Estou jogando no ar aí, né? Obrigado. Oh, Senhor! Obrigado, Senhor! Oh, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Obrigado, Senhor! Jesus! Senhor, Senhor! Oh, Daniel! You have seen a miracle! With your own eyes! Now we have a voice. A messenger. Our flock keeps growing. I see more and more new faces. But this is only the beginning. You must spread the word. Senhor, faça witness a esse miracle. Muito obrigado por vir. E Deus abençoe todos nós. É, mas o irmão tá muito cabisbaixo ali, mano. Parece que ele tá sofrendo. Olha, ele não fala nada, ele não se mexe, ele tá mó triste, velho. Esse cara aí tem mão nisso, hein, mano? Esse cuzão. Tô vendo, mano. Olha a cara dele, mano. Com certeza, velho, que esse cara tá envolvido. É, doação, né? O cara vendendo um monte de coisa, mano. Um filho de um outro miracle. Qualquer pergunta, por favor, fale comigo fora. Bênue-se por vir hoje. Olá. Oh, ah, olá. Eu vi você naquele lugar de parqueiro antes. Sim, foi eu. Eu gosto de estar aqui também. Nós podemos ver toda a sala. E é onde uma irmã ensina a nossa aula. É a minha irmã, essa daí, mano. Wow. Você tá bem? Precisa de água? Uh, não. Desculpa, eu estou meio doido. Oh, isso é ruim. Ah, isso é muito ruim. E aí, o que aconteceu com o seu olho? Bem, isso é uma longa história. É tudo bem. Meu nome é Sarah Lee. O que você é? Ah, você deve ser a irmã Jacob. Você conseguiu essa letra de Jacob? Quando ele estava em California? Sim. Como você sabia que ele estava em California? Eu estava com ele. Ah... É assim que nos encontramos. Você é Daniel? Ele é doente, né mano? Eu lembro de alguma coisa assim. Ele sempre está falando sobre você. Ei, ah... Não é muito louco. Ah, sim. Eu sou o irmão Daniel. Mas eu preciso de ajuda. O reverendo e a mãe diz que sempre precisamos ajudar nosso neighbor. O que você precisa? Que lugar é esse? O que o Daniel está fazendo aqui? Me leve até o Daniel. Hum... Eu vou perguntar tudo. O que é esse lugar? Essa é a nossa casa. Nossa igreja e comunidade. A reverenda e a mãe diz que todos fomos escolhidos por Deus. Quem é essa reverenda? Quem é essa reverenda? Você não conhece ela? Essa é a nossa mãe Lisbeth. Ela foi abençoada pela mão de Deus quando ela era minha idade. Ela nunca pode morrer. O Senhor o guia-la. O que o Daniel está fazendo aqui? Ele é nosso maravilhoso. E o Senhor o trouxe para a nossa reverenda e a mãe. Eu gosto dele. Ele é muito gentil e engraçado. Nós jogamos juntos todo o tempo. Não entendi os capas, mano. Beleza, mano. Então... Você pode me levar para o Daniel? Oh, sim. Ele vai estar tão feliz quando ele te vê. Ele te esqueceu muito por seu aniversário. Será como uma surpresa tarde. Eita, não pode gravar, mano. Olha isso. Para ninguém levar para o YouTube, mano. A mulher ficou em choque, você viu, né? O que? O que aconteceu com o seu olho? Não se preocupe. Está bem. Isso aconteceu na farmácia? Por causa de... Eu? Estou muito desculpa. O moleque está parecendo o Spock com 3 anos de idade, mano. Falando que parece mais velho. Estou desculpa. Não foi sua culpa, eu te avisei. Não! Eu sei. Mas eu te avisava. Agora nós sabemos o que pode acontecer. O moleque está parecendo? Não. Não é assim como o cabelo, cara. Estou desculpa. É diferente. Eu gostei. Sean. Eu não queria deixar você lá. Nada que eu pudesse fazer. Eu estava muito medo. Eu até pensava que você era morto. E... Está bem. Estamos juntos agora. Sim. Então... Você vai ficar com nós agora? Hum? Eu... Nós ainda precisamos ir para Porto Lobos. Mas... Nós não precisamos. Nós temos uma nova casa agora. Olha... Um passo a cada vez, Daniel. Give Sean a chance de processar isso. Eu acho que isso é tão... É... 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 Ah... Deus ou você... Hum... Mexe coco com o Daniel, ficar um tempo aqui. Hum... Mandei na lata, mano. 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 Mandei, tchau. Botou uma roupa, olha Tá, vamos lá Coisas da Karen Moleque, eu tenho uma bolsinha quase igual a essa, mano Pra viajar Uma necessaire Mano, nunca vai mostrar o olho dele Meu sonho é ver o olho dele Mas o jogo não quer mostrar mesmo o olho dele Tá só isso que tem aqui, né Olhar as coisas e... Tá, vambora O que? Eu vi alguém perguntando no chat se aquela borboleta Era referência ao primeiro Life Strange Sim, é a borboleta da Chloe Quer dizer Referência ao primeiro jogo E a Chloe no caso E eu que botei né Borboleta da Chloe é ótimo Cadê a borboleta mano, onde é que troca os negócios? É aqui não é? Você pode mudar Você mesmo customiza a sua mala, mas eu não lembro Já que acha a borboleta, tá por aqui em algum lugar Inventário do Daniel Ah, tá aqui Ah, eu não lembro como é que eu arrumo A borboleta tá? Onde é que vê? Gente, onde é que eu troco Meus negócios? Souvenirs É aqui não é? É aqui, mas cadê a borboleta? Ah, é aqui É aqui ó, conjunto Arcadia Bay Tem um monte de referência ao primeiro Life is Strange Isso daqui tinha na parede dela também, pelo que eu me lembre Furacão Símbolo dos Avengers, acho que ela curtia Daí você pode mudar Eu botei ela porque né, é da hora Mapa rodoviário Bom né, gaveta, tablet, bilhete da Karen Vou usar o tablet Fica lento quando há muitas abas abertas Mas deve servir pra navegação básica e geolocalização Senha, 112, 708 Espero que eu consiga encontrar seu filho Entendi, ela é clube do hardware Ei, tecnologia Ela veio preparada Meu amigo Bem-vindos a sua nova vida na Igreja Universal da Ascensão em Heaven Point Portanto vão E façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhe ordenei E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos Mateus, 28, 19 e 20 Missão, aceitar o Senhor Pregar a palavra de Jesus Manter a fé da comunidade Busque salvar Não, buscar e salvar o que havia se perdido Lucas, 7 e 10, 19 e 10 Uma mensagem reverenda Mãe Uma mensagem da reverenda Mãe, Elizabeth Fisher Como pastor da Nossa Santa Igreja Dediquei minha vida e meu amor aos ensinamentos da Bíblia E de Nosso Senhor Fui abençoada desde a infância com essa vocação E é um privilégio pra mim pregar a palavra E presidir sobre uma comunidade tão amorosa e virtuosa Como a de Haven Point Todos aqueles que buscarem nosso milho de refúgio Serão recebidos de braços abertos É, é, braços abertos e arma no punho, né, também Juntos daremos início à jornada para uma nova vida Guiada pelo Espírito do Nosso Senhor e Salvador Deus os abençoe Comunidade Haven Point Haven Point e Nevada é um verdadeiro oásis no deserto Onde indivíduos e famílias podem exercer plenamente sua fé Uma comunidade dedicada aos ensinamentos de Cristo Todos aqueles que compartilham da nossa fé São bem-vindos a se juntarem a nós Nós não, né, nós Para construirmos uma ponte até o Senhor E sua morada eterna Hospitalidade Amado Procede-se fielmente em tudo que fazes com os irmãos E para com os estranhos Três João 1.5 Sei lá como é que fala isso Gratidão Este é o dia que fez o Senhor Regogizemos-nos Regozigemo-nos E alegramo-nos E alegramo-nos Ele Nossa, falei nele Salmo 118, 24 Perdão Toda amargura e ira E cólera e gritaria E blasfêmia E toda malícia seriam tiradas dentre vós Tante sede Uns para com os outros benignos Misericordiosos Perdoando-vos Uns aos outros Como também Deus Vos perdoou em Cristo Efésios 4.31 32 Não parece, né? Um pedaço do paraíso em Raven Point De Robert Neal Um dos grandes mistérios do estado de Nevada É como ele equilibra a vida santa E a cobiça desenfreada Poucos turistas vêm pra cá De todas as partes do mundo Em busca de religião Mas na pequena comunidade cristã De Raven Point, Nevada Uma carismática pastora Inspirou um devoto grupo de seguidores Em seu tranquilo escritório Nos fundos da igreja A reverenda Lisbeth Fischer Me contou que passou a vida toda Como uma humilde discípula do Senhor Seguindo o chamado Para compartilhar o amor e a glória de Deus Em tempos tão sombrios E vi uma poderosa experiência Que me colocou ainda criança No caminho divino Ela sorri e toca a minha mão Mas a minha pessoa e a minha história não importam Pergunte a qualquer um Em nossa maravilhosa igreja E de fato eles me responderam Os membros da Igreja Universal da Ascensão Falam da pastora com absoluta admiração Sobre como ela os inspira A reverenda Fischer deseja apenas Compartilhar suas bênçãos conosco Disse Corey Johnson, 34 Um membro recém-chegado A congregação Eu me sentia bastante cético Até sentir Até assistiram um dos cultos Dava pra sentir a energia Quando ela falava Tinha gente chorando Inclusive eu Continuar nas próximas páginas E aqui é o hotel Falando, vamos ver os reviews aqui Hotel barato em Raven Point Classificação, duas estralas, mano UF UNA UF UNA F As camas são super desconfortáveis Mas é barato Mark Z Piscina barata Mas quarto empoeirado pra cacete Bom hotel de beira de estrada Funcionários legais Bacana Gente, eu preciso mijar A gente vai ter que dar uma pausa Pra todo mundo fazer um xixizinho O que vocês acham, hein? Juntos a reverendo a Fischer Seu novo discípulo Daniel em um piquenique privado Churrasco com buffet liberado Vagas limitadas Ah, já tinha lido isso Mochila da Karen Chaveiro Deixa eu ver o chaveiro dela Da hora, hein, mãe Nem sei que é isso, mano Entendi nada esse chaveiro Camisinha Mãe, mãe, mãe Por favor, né Esconda isso, meu Ficar vendo essas coisas Não gosto Me sinto desconfortável Red Mahoney Primo do Bruno Boulders Nossa, nevada Weavos antigos do Red R$4,50 Torta de maçã R$2,50 Café de chicorio do Red R$1,95 Gorjeta não incluso Tá bom Queijo quente R$3, fritas R$2,25 Cheesecake New York R$2,00 Refrigerante diet R$1,50 Seguindo em frente Pra voltar pra trás Fazendo a mesma escolha Duas vezes Duas vezes Meus dias solitários E noites pensativas Para me encontrar Seguindo em frente Pra voltar atrás Meu amigo Entendi nada Tá bom Minha mãe tem umas camisinhas Tranquilo Entendi Qual o problema? Você não quer mais um irmão? Irmão Caramba 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 Karen gosta de capturar o mundo A lago deve gostar mesmo A cada quilômetro Chego mais perto Meu coração bate acelerado A dor Eu me lembro Com essa sensação Não tenho como conter A inquietação Destroçando meu interior Blues de manhã cedo Café Caminhoneiros com olhos vermelhos E famílias tristes A comida veio ruim Não é culpa da garçonete Ela é rápida Apressada Deve estar no fim do turno Da noite O crachá de exclementine Uns 22 anos Cabelo pintado de ruivo Sobrancelha E o tom de pele não mentem Origem irlandesa Filha dos donos Talvez Marrones Diane distante Sorriso educado Mente ocupada Levemente desajeitada Parece distraída Ansiosa O jovem cozinheiro A chamou de Clemy Irmão? Namorado? Namorado Pede desculpa Quando os pedidos demoram Mas acaba ouvindo Reclamações mesmo assim Seus pais sabem Que você está namorando Num ambiente de trabalho Clemy Estourar trabalho e namoro Raramente dá certo Isso aí seria uma briguinha Não Uma barriguinha de gravidez Inicial por baixo Do avental manchado Beleza Aí você já está julgando a mina Não entendi Só porque tem uma barriguinha ali E está grávida Em pleno ano de 2017 Os jovens ainda estão Ocupados fazendo bebês Acho que no fim das contas As coisas não mudam Clemy 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 Clementine Clementine? Gente, quando é que lançou Walking Dead Remastered From Brazil Que a gente vai rejogar E eu estou hypado É mês que vem, né? Líbia Gaveta Estou com medo O que vai ter dentro Essa gaveta Como que o Alan saiu do hospital De boas ou bateu em alguém? Ah, pelo amor de Deus Você acha que eu bato em alguém, cara? Eu vou pegar Eu vou pegar porque minha mãe não vai Eita, pô Eu ganhei um ativo em todos os pecadores O que isso significa? Eu não sou um pecador, mano Gente, antes de eu ler a carta da minha mãe Eu vou urinar Vambora Foi YouTube Eu troquei a camisa Eu tirei a camisa porque estava calor, tá? Antes que vocês achem aí A magia da edição, tá, YouTube? Parabéns Vamos ver a carta da minha mãe aqui Saí pra comprar umas coisas Vou trazer comida caso queira Tem meias e uma bermuda nova no banheiro Pode usar, se couber Você pode aproveitar pra ligar pro Jacob O número dele está na carta que ele me deixou Não vou demorar, quer, hein? Obrigado, mãe Hello, YouTube, YouTube O chat aqui da live está dando oi pra vocês Caralho, cara Cara, senhora Dias Meu nome é Jacob Eu trabalhei com seus filhos Sean e Daniel Em uma plantação na Califórnia Aconteceram alguns problemas E o Sean está desaparecido Quase gorfei Estou com o Daniel em Haven Point, Nevada Ele me deu esse número de caixa postal Pra entrar em contato com você Gente, eu não lembro quem é Jacob Acho que ele pode estar em perigo Ele precisa de ajuda pra sair daqui Posso entrar em detalhes Se você me ligar Esse é meu telefone Venha rápido, por favor Quem que é o Jacob? Eu não lembro quem é o Jacob Gente, eu não lembro quem é o Jacob É um dos maluquinhos do acampamento? Não tem aqui como é que eu vejo Aqui, cadê Jacob? Esse é o Jacob, mano Esse... não É Ingrid Anders e o... Sei lá quem é o Jacob Eu nem lembro quem é o Jacob Jacob, desculpa Eu não lembro quem é você, tá, irmão? Acontece O Jacob é o vampiro que brilha? Ah, tá Acho que você tá confundindo Tá? Tá confundindo o Jacob Eu tenho alguns momentos para mim Então... Vamos praticar Bora Mandar o famoso Olha, ele já tá melhorando uns desenhos É enorme Jacob, vampiro? Não, o Jacob... Qual que é o nome do vampiro Qual que é o nome do lobo? Eu não lembro, caralho Ok Só desenho agora O Jacob é o lobisomem, caralho É o Edward, o vampiro, pô Que Jacob, que brilha Nossa, o cara mandou o Jacob Que brilha, velho Jacob é o lobo, irmão Eu acho que isso é um bom começo Mas eu posso continuar Ele melhorou bastante, hein, mano Pra quem perdeu um olho, mano Dar uns detalhes do muro aqui VITs, vai pelo 5 Muito obrigado Opa Caralho, vai desenhar uns tentáculos, mano Que isso Caralho, ficou da hora Caralho, que desenho da hora, mano Eu queria saber desenhar Desenhar é um bagulho muito louco, né, mano Consegue fazer o que você quiser, velho Deve ser muito da hora, mano Muito legal Mas eu botei pra olhar Não botei pra sair Tá bom, né Será que eu faço agora? Já fiz tudo, mano O que dá pra fazer? Ou dá pra assistir TV, será? Celular eu já peguei Mapa rodoviário eu olhei Vou voltar pro banheiro, mano Não era pra ligar pro Jacob? Puta É, mas eu vou ligar como? Será que tem um telefone ali Que eu posso usar? Porque o celular não dá pra usar Verdade, né, mano Deixa eu ver se tem um telefone fácil aqui Tem Quanto tempo demora o episódio desse jogo? Duas horas e meia, três horas, mano A gente tá jogando tem duas horas Jacob? É me, Sean Sean? No, wait I've been waiting to hear from you for months So you found my note in your sketchbook? Yeah Where are you? You have to come here, Sean I know I'm not far In a motel Good Listen, I can't talk right now I gotta go Wait Daniel How's he doing? Meet me tomorrow afternoon On Brandy Highway There's a junction Just above Haven Point There's a Wild Mice Ranch billboard there I'll be there at four Jacob, wait I can't talk, Sean Be there tomorrow Please Tá Pegou esse outro ano Trivago Pegamos, mano Mas não foi dos melhores não, viu Ele não podia realmente falar Tudo isso é tão desculpa Tá, e aí Esperar a Karen Tá, dá pra esperar a Karen Mas antes Eu só quero ver Uma coisa Ele falou Você achou meu Meu Essa é a mensagem do Do Jacob Mas eu não entendi, cara Como que Eu sou burro, mano Que diabo de mensagem Que ele viu Que ele Ah, foda-se, mano Eu vou sentar Não quero entender Também não entendi Porque eu não entendi Como ele descobriu Que ele tava em Haven Point, mano Ei, desculpa Que ele foi dergada Nossa, eu queria, hein? Faz com cebola, eu queria. Eu tenho um gauze e antibacteria. Para o olho. Ei, não se engança. Ou seja, se engança. Como você quer. Sean, eu sou. Come on, Karen. Don't act all hurt. It's too late. Where were you when I broke my leg when I was 13? Not with me. When Daniel got a bad flu a couple years ago? He didn't sleep next to him every night. Where were you? Where were you? Fair enough. So, let's talk, because we do have to get your brother out of a cult. I'm listening. How did you survive alone on the road for that long? Meu pai me ensinou, a gente teve a... Não, meu pai me ensinou, é muito cuzão, né? We just got lucky. And got some help along the way. Total strangers. We even had our own little family. Good. How did you go to Beaver Creek? You know, I don't have to answer your questions, right? You're right. So, tell me what you want from me, Sean. Nothing, Karen. I mean, what do you want from me? A fucking hug? Hey, I just want you to know what I did. And why? If you care. So, ask me anything. Essa mina parece a Daniele Vinnitz. Não parece? Por que você foi embora? Embora não, embora. O que você está fazendo aqui? Já basta. Você não conhece a Daniele Vinnitz? É uma atriz da Globo. Por que você foi embora? All right. Por que você bailou em nós? Eu não era para ser uma esposa ou uma mãe. Eu pensava que eu era para fazer. Eu tentava para ver por muitos anos. Eu hotsp东 radiation para ver ela. Eu tenho uma forção de sair. Tinha você não escolhida. Você está séria? Você escolhe a essa vida. Você se amada. Você criou três próprios piensos. Certo? Você escreveu de as suas próprias próprias. Você não pode jamais jogar emailing, Sean. Então eu tive congelado. Você estava sobre oito. E o seu quarto GUARD E a esteve vai ficar nos disto. Hava muito acontecendo em mim, e de alguma forma eu simplesmente senti que minha própria vida estava deslizando. Ficou como um fogo vazio. Sean, foi a decisão mais difícil que eu já fiz. Eu sabia que eu nunca iria ver vocês de novo, mas eu tomo essa responsabilidade. O pai sabia sobre tudo isso? Eu estava honesta com o pai. Nós fizemos terapia família, mas não era sobre ele. Era eu. Ele era melhor que você. Caralho, que horror, mano. Ficou arrasado. Ele estava ameaçado por meses depois que você saiu. Anos. Eu também. Eu estava em amor com o seu pai. Ele era a melhor pessoa que eu conheci. Mas não é suficiente para você. O que você está fazendo em Nevada? Você vive aqui? Não. Eu estou fora de Arizona. Sean, eu disse. Eu disse. O seu amigo Jacob escreveu meu P.O. Boxe. E disse que Daniel estava em problemas. É isso. Eu acho que eu encontrei algo lá. Eu não tinha uma escolha, Sean. Nós só temos uma vida. Eu não queria que minha vida. Eu não queria que minha vida seja gastada em desculpas. Para anos, eu me enganei. Eu me enganei. Pensava que eu encontrei uma satisfação em que a sociedade esperava eu ser. E isso foi meu erro. Eu espero que algum dia você possa entender isso. Mas eu nunca me enganei com você. Não, eu sei tarde demais. Eu sei quem você é, Karen. É, mano. Gente, eu quero uma mamãe. Não vou falar que é tarde demais, mano. Seja mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, não quero não, viu? Não fumo. Ah, mano, eu vou ter que pedir um cigarro, velho, porque eu tenho que fumar com a minha mãe para fazer as pazes, mano, infelizmente. Não, cara, o Esteban me amava quando eu fumava. Jogo, por que você faz isso, velho? Ele não queria que eu morro em uma morte inicial. F***. A vida pode ser tão cínicas às vezes. Eu lembro que ele ia fumar às vezes, há muito tempo. Tchau. 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 Adoro esses momentos de Life is Strange, mano Só fica uma música aí mostrando um monte de coisa aleatória É, eu acho que eu vou ter que voltar pra dentro Não vai acontecer nada, já tá resetando as cenas aqui Mais uma, mais uma Nós devemos voltar para dentro Eu tenho que mudar essa roupa Ok, vamos Mano, a gente ainda vai ter que tirar meu irmão da igreja, velho Puta que pariu Mas Aí, gente, fiz os laços com a minha mãe, mano Caraca, eu sou um Nextel, mano Eu vou pedir a ajuda da minha mãe Não mostra o olho, velho Nunca vai mostrar o olho, mano A mãe fez certo, pelo menos Mostra o olho, mano Eu quero ver o olho Pô, que jogo, né, mano Os caras estão forçando a gente a não ver o olho Mãe, cuidado com esse cotonete, hein Nem fudendo, ela vai me dar uma venda de pirata, velho Puta que pariu, mano Melhor que o Self Thieves, hein O detalhe é que ela comprou isso na Quitanda, velho O bagulho deve estar com mais germes que não sei o que E botou no meu olho, mano É uma puta merda, mano Agora que eu perco o olho mesmo Nem pra eles esterilizarem o bagulho ali, né Só botou direto mesmo, né Nem lavou, mano Self Shadow Rapplus 13, mano Dá-lhe, carai Chama-nos guri Os guri estão sem freio por nada Foda-se Quê? Milena, Rapplus, Selfie já bem-vinda Johnny, Rapplus 9 Entrei aqui, do nada Urubu nasceu Cara, que bonito Ele virou Snake, mano Ele virou Snake, mano Um diabinho Ele é especial Um garoto bacana Bacana não é, né Porque o moleque é o demônio, velho Vou falar que ele é especial Pra não falar que é um diabo, né Well, he's definitely Special Hope so He's your brother, right? Heads up Is that him? Yep Wait here Caralho Esse é o Jacob Esse é o Jacob O que aconteceu? Eu também O Jacob 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 Você deu certo Jake Obrigada Obrigada Não é ideia O Jacob When I found him That night, Sean O Jacob Ele foi In stark Pela Nascimento Com Com Usar E A Sempre Eu não consegui só deixar ele lá. O que é os outros? Hanna, Cassidy, Penny. O que aconteceu com eles? Eles foram para o lugar de Meryl, quando eles encontaram que Finn foi embora. Foi a última vez que eu vi eles. Depois de sair daqui, Daniel me disse mais sobre o que aconteceu na noite. O que... o que... o que... o que... o que ele era. O que... o que... o que... o que ele fez, Daniel. Ele se sente que ele tem que arrede-se por o que ele fez. Eu preciso chegar a ele, Jacob. Ele não é culpada de nada. Eu deveria proteger ele melhor. Eu te digo, é preciso cuidar com a Meryl, ela tem que esperar a Meryl. Ela tem que esperar a vida sua vida por alguém como Daniel. A Meryl sabe como manipular pessoas. She's good at this. He wants to stay with her. Daniel has faith in the Reverend now. Mano. Did you even try to stop her, Sean? Calma, calma, eu não queria fazer isso não, mano. Why did you think I wrote to your mother? Come on. Caralho, velho, o jogo fala, eu vou usar uma pergunta, eu já logo pego o pescoço do cara. Eu não vou pedir para o seu permissão. Você deve ser Jacob, eu sou Karen. Oi. Ok, eu não sei se você quiser fazer isso, mas eu tenho uma ideia. Eu acho que a escola deve ser terminada por agora, mas Lisbeth vai ficar na igreja com Daniel para o seu curso especial. Isso vai nos dar tempo para ir para o seu campo antes de chegarmos lá. Eu vou estar no lookout. Tenho cuidado em caso tudo vai para o mal. Sean, stay on the walkie. Parece um plano. Uma coisa mais. Eu, uh, nós temos que trazer minha irmã também, Sarah Lee. Sério, Jacob? Vamos, cara. Ela é com os pais. Eu sei. Por favor, escuta, Sean. Ela não está segura aqui. Ela está morta. Eles creem em tudo que Elizabeth diz. E ela diz que ela vai curar Sarah com orações. Eu sei que você entende, certo? Cara, que lugar fudido, né, mano? Tem que mostrar o meu irmão. Não querem deixar a menina sair, a menina doente. O que é se o Daniel não irá com você? Ele irá. Eu o conheço. A mãe é responsável legal, mano. É só chamar a polícia, não? Claro que não, mano. Porque senão não ia ter jogo, né? Senão acabava o jogo se chamasse a polícia. Tem que ter uma emoção, né? Primeiro que a polícia ia prender. Eu e meu irmão, né? Que a gente é furadinha da polícia, né? Tem esse detalhe também. É, tem esse pequeno detalhe. Kings, ganha pelos 15? Muito obrigado, mano. Todo mundo é furadido, velho. Eu estou em lugar. Eu posso ver o todo o campo. Deixa eu saber se você precisar de alguma coisa. Be cuidado, Sean. Beleza. Obrigado. Nós temos que se cuidar agora. Se algo acontece, deixa eu fazer a conversa, ok? Para que ela nem conhece a mãe. Mano, ele não sabe nem se essa é a mãe dele mesmo. Ok. A casa de Lisbeth está justo atrás da igreja. Então, dentro e fora. Ok. E você é certeza que a Lisbeth vai ter esses fios na sua irmã? Cuidado, Sean. Há pessoas lá fora. Ah, p***. Quanto? Só três. Um homem com o filho de um lado e uma mulher de um lado em outro lado. Entendi. Obrigado. As pessoas não deveriam vir e ir ao redor da igreja quando o serviço está terminado. É melhor evitar elas se não pudermos. Tá. Vamos evitar então. Vou fazer merda, né, mano? Chame Karen pelo walkie talker, eu segurar. Karen. Karen, escuta! Tudo bem? Sim, não se preocupe. Eu encontrei o melhor lugar de esconder. A vista é meio incrível. Legal. Be careful, though. Você nunca sabe. Obrigado, Sean. Eu vou. Que susto, mano. Ficou muito alto. Que apê, Copom! Que apô, Copom! Estamos chegando, hein, Karen. Já desviamos da mina aqui. A mina nem viu o que aconteceu. Nossa, essa filhazinha está em outro nível ali, né? Deve ser aqui, né? A casa da Lisbeta. Must have been hard on you. Que apô, Copom! Que apô, Copom! É, versículo 8, mano, não roubares, mano, lógico que tá atrás do quadro, né, mano, pelo amor de Deus. Cara, mano, a chave tá atrás de algum quadro, 100%, mas dá pra eu ver aqui, lista de tarefas, limpeza nos mantém mais perto de Deus. Tarefas domésticas do Daniel. Fazer a cama todas as manhãs, lavar a louça após cada refeição, passar o aspirador de pó no corredor e no quarto uma vez por semana, levar o lixo segunda-feira, lavar a cabeça a cada dois dias, ajudar a lavar a roupa do domingo, contar suas bênçãos todos os dias. Meu amigo, eu tô longe, hein, puta que pariu, eu tô longe... A coisa que eu vou fazer é lavar a roupa, mano. É, o cabelo eu lavo todo dia, eu não lavo a cada dois dias, mano, eu tô economizando shampoo aí, mano. E água, né, também, no caso. Então, acho que é uma vitória, né. Pílulas. É, eu ia falar exatamente isso, pra quem quer curar a menina coração lá, mano. Caralho, gaveta. Ih, a menina é fumante, mano. Lá vamos nós. Olha a Lisbeth Fischer, ele é enviado. Cara, reverenda Fischer, aqui é o Michael Bloom. Sei que já faz tempo dessa última vez que nos falamos, e a nossa última conversa não foi das mais agradáveis. Apesar das nossas diferenças, nenhum de nós duvidava da sua indiscutível devoção. Nem quem se surpreendeu com a quantidade de pessoas tocadas por suas palavras e feitos. Todos nós estamos orgulhados de você, e espero que acreditem nisso. Mas também lamentamos e nos envergonhamos de ter pedido pra você deixar a igreja sem compreendermos o poder da sua fé. Sempre devemos lembrar que erros podem se tornar lições de vida. Até mesmo os mais orgulhosos já quando nos devem ser humildes perante a sabedoria do Senhor. Esperamos que você possa nos perdoar e ficaremos honrados em recebê-la aqui quando quiser nos visitar. Deus abençoe, Michael. Tá, então a menina foi expulsa da igreja, mano. Por quê? Jornal. Ex-pastora de igreja e ascensão funda Raven Point. Igreja de Raven Point conquista popularidade. Desenho. Pariu, mano. Nossa, parada. Eu pensei que era a nuvem, mas era uns passarinhos de três asas, velho. Meu irmão tá parecendo o John Lennon aqui também, velho. Hum, achava ali, ó. Na lata, velho. Calma, cara. Você tá com pressa. A gente tem tempo. Nossa, foi a Karen que mandou. Jacob, muito obrigado por me contar sobre o Daniel. Estou indo pra Raven Point. Então avise o Daniel, sem que isso cause problemas para ele ou você, que a família dele não o abandonou. Não sei onde o Sean está. Espero que você consiga encontrá-lo também. Espero que você fique bem. Se precisar de algo, podem pedir ajuda. Conte comigo. Passa, Karen. Hum. Tome aqui, Karen. Steve e Allison, milagres. De onde vêm? O que significam? Vou falar com a minha mãe. Gente, eu esqueci como é que falar com a minha mãe. Lembrei. O Daniel se cansa após usar o Dom. Nada é capaz de recuperar as energias dele depois disso. Nova dieta? Ele age por conta própria. As escrituras não o motivam. Mais oração. Mais estudo. Daniel fez bico hoje depois da lição. Quem poupa a vara, estraga a criança. Ainda não. Devo ser gentil. Confiar no senhor. Chorei hoje após assistir aos milagres. A criança deve ser um instrumento divino. O que ele deseja de nós? E quando? Que isso, velho? História de poupar a vara, mano. Olha, ele já confiou no verão. O que você achou a chave, Sean? Calma, calma. Tá, vai dar tudo certo. Deixa eu ver essa porta só primeiro. Vamos explorar a casa dela. Olha aí, ó. Viu como é bom explorar? Bem, Elizabeth não acredita em possui material. Então... Não significa que você precisa decorar sua casa como uma prisão. Eu vou pegar, porque eu preciso. O Petty gostaria de ter ele de volta. Uma vez que ele esteja fora desse... ...missão. Até que enfim, terminando esse jogo, né, Alan? Como é que você até que enfim, mano? Lançou hoje o episódio? Como que eu vou terminar um bagulho que os caras lançam o episódio a cada oito meses, mano? Tem que esperar lançar, né? Até que enfim, não entendi. Lançou hoje, mano. Ainda vamos ter que esperar uns três meses pro último ainda. Três meses eu tô sendo generoso, né? Não lembro quando é que lançou o último. Documentos. O que é isso? Museu de Trem... Oh, não. Daniel Fisher? Não, isso é total bolo. O que é que ela botou o sobrenome dela no meu irmão? Viagem de volta ao passado. 28 de abril de 2017. Adulto 20. Nome Elizabeth Fisher. Criança 10. Daniel Fisher. Caralho, mano. Caralho. Caralho, Daniel. People are really all over his power. Sei que você... Não, sei que talvez você nunca venha ler isso, mas eu quis interagir o que você depois de testemunhar seu Espírito Santo na semana passada. Sou uma pecadora, não frequento a igreja há muitos anos, mas uma vizinha me contou sobre Elizabeth Fish e seus milagres. Eu pude sentir o senhor sussurrando no meu ouvido. Então eu vim dirigindo lá de Truque até Raven Point. Quando eu vi seu rostinho de anjo, soube que a minha fé havia retornado. Você nos mostrou que Deus está vivo e que Ele está falando conosco através de Daniel. Você ligou a cruz como Ele ergue Jesus. Eu reencontrei minha fé e agora Ele está mais forte do que nunca. Você foi enviado para provar que o amor de Deus é real. Estou guardando dinheiro para vê-lo novamente e espero que eu possa servi-lo para sempre. Sua serva, Lori Conway. P.S. Se quiser falar comigo, esse é meu telefone. Beleza, irmã. Tranquilo, viu? Tranquilo. Certinho isso. Passa o telefone para criança mesmo, achando que o que? O moleque vai te lirar. Ah, não, mano. P.S. Manda um zap. Moleque, o que é esse menino? O Keanu Reeves mais novo está do lado dele, mano. Esse moleque aqui, coitado, mano. Parece que chupou um limão. Tadinho. Tarefa. Não, repreende de si, Plino. Nossa, disciplino. Eu pensei que estava escrito discípulo. Repreende de disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Revelações. 3 de 19. Beleza. Já li tudo aqui. Pulseira do fim. Eu vou pegar também para devolver para o fim, né? Bíblia, desenho... Olha um desenho secreto, hein? Ah, esse ficou bonitinho. Vai, mano. O livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 7, 15. Quanto a mim, Daniel, meu espírito foi abatido dentro do corpo. E as visões da minha cabeça me perturbaram. Ixi, me perturbaram. 16. Cheguei-me a um dos que estava perto. E perdi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse. E fez-me saber a interpretação das coisas. 17. Estes grandes animais, que são quatro... São quatro reis que se levantarão da terra. 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino. E o possuirão para todos sempre. E de eternidade em eternidade. Não tem de nada. Dá para pegar? Não dá. Ah, a chave não é daqui, não. Bom, mas se ele está trancado, deve haver uma chave secret, né? Em algum local aqui, hein? Ah, já tinha visto isso. Ô, irmão, tem uma chave fácil aí? Brinquedo. Ah, vamos embora, vai. Infelizmente, eu não localizei a chave. Eu acho que dá para eu localizar. É, meu irmão realmente tem uns poder que, meu amigo... Tá bem difícil de segurar mesmo, viu? Ah, não dá para chamar a Karen. O que se documentou ali? A moat e a chave. New morning, menecer familiar. Nome da paciente. Elizabeth, prescrição. Antibióticos para candidíase. 250 por dia. Atival para estresse e ansiedade. Reutilização da receita permitida. Beleza, mano. Tem que ter rezado umas três ave-maria ali, né, mano? Vai tranquilo, né? Quebrar com o extintor de incêndio. Não, o que quebrar com o extintor, mano? É, essa é a coisa. Perfeito. Quebrar com o extintor de incêndio. Isso é o seu arquivo personal ou algo? Sim. Ela mantém tudo em aqui. O que sobre a minha irmã deve estar aqui. Ok, eu tenho algo. Deve ser o que você está procurando. Ah, mas ao menos só tem pneumonia e fica procurando assim. Elizabeth knows damn well. She needs medical treatment. That's criminal. She's insane. Look, she has a file on you too. You can take a peek. Ah, gente, eu falei só por um motivo. Do you see how she really treats her flock? Man, what's all this? Were you, like, sick? Conversion therapy? Do they... Wanted to cure you from... Being... Pretty much. I always showed more interest in boys than girls. They thought I was a freak. A sinner. Didn't you... Nem fudei, né? Tell your parents? You kidding? They wanted her to do that. Mom and dad thought I had a demon inside. So did I. I really did believe I was a sinner. So I... This joke is a lot of... It's a lot of... It's a lot of... It's a lot of... A tone. For what sins? I don't get how they can preach this kind of crap. I mean... You met Finn and everyone. Are they sinners then? Of course not. I just didn't know different, Sean. I believed them. Damn, Jake. After a few years... I... Was in a really bad place. I... I tried to hurt myself. It's not a lot of reality. Elizabeth was very upset. We had a long chat. She told me I should leave. Go see the world and figure things out. I don't really get her, Sean. But Elizabeth does believe in all of this stuff. I had no clue about your life here. I'm... I'm sorry, Jake. I'm sorry I brought Daniel here. I was just... So blown away when I saw what he could do. It was like a real miracle. I thought I'd... I'd found my faith again. Instead, I... I just hurt him. Then let's make things right. We just have to get Daniel out of here. I hope so. And... I'll get my sister to a hospital. Have her treated. I hope they'll help her. Keep our money. For your sister. She needs it. Oh, I... I can't do that, Sean. That... That's a lot of... We're okay. It will cover her medical bills. Wow. Thank you, Sean. Sean, are you there? She's coming. What's up? You got company. That dog who works for Elizabeth. He's just holding some files. Doesn't seem to be on to you. This guy is dangerous, Sean. Hey. Trust me. I have a good plan to get him out of your way. He'll give you more time. Just give me the word. Hmm, e agora, velho? Não, não, não. We'll figure it out. Okay. Let's be extra careful. Please help. Sean, we gotta hide. Now. Pelo amor de Deus, velho. Fecha o armário primeiro. Tranca a porta. Calma, desgraça. Puta, tem pasta aqui, mano. Puta, tem pasta ali também. Puta, que pariu! Meu Deus! O moleque ficou atrás da porta, mano. O que que o moleque tá... O que que tá acontecendo, mano? O moleque travou. Jesus Cristo, Redentor, mano. Oh, my God, it's Alan, man. It's up on Brazil, man. Oh, my God. Moleque, se eu não tivesse fechado o bagulho e trancado a porta, o cara ia pesquisar aqui, hein. Calma, dá um tempinho. Vamos ver se ele não esqueceu nada. O moleque travou ali, mano. O moleque tá travadaço atrás da porta. Meu Deus, ela ia me mandar mensagem. Recorto sobre os dias. A polícia tá em busca dos suspeitos, Sean e Daniel Dias. Tiros em Seattle geram protestos. Tem um rádio voando, é, bugou tudo. Ah, fala da pneumonia que eu falei. Eu falei, ela tá com pneumonia, ela só fica tossindo porque eu já tive começo de pneumonia. E acho que eu nunca fiquei tão mal na minha vida, mano. Mas juro pra vocês, mano. Nossa senhora, é horrível, mano. E a mina tá de boa e ela só dá uma tossidinha, tá ligado? Moleque, quando eu tive começo de pneumonia, mano, eu quase morri, velho. Foi horrível, mano. Nossa senhora, fiquei lesionadaço. O cara tá deixando. Ele não parece suspeito ou algo. Lógico que não, mano. Joga o fino, mano. Nós fomos sucesso. Não, sucesso, não. Sucesso, não. Sucesso, mano. Sucesso, mano. Cara, Avenida Fisher. Espero que me perdoe se minhas palavras soarem como uma invasão à sua igreja e suas crenças. Mas saiba que tenho um grande respeito pela que a senhora construiu ao longo da última década. Não tenho dúvidas que o senhor lhe escolheu por um motivo. Eu sou um velho amigo da família Hackerman. Incluindo a pequena Hackerman. A família é boa, né, mano? Incluindo a pequena e preciosa filha do casal. Já que encontra-se enferma há um bom tempo. Com a graça de Deus, a ajuda médica é disponível. Mas a família negou-se a buscá-la, seguindo seus conselhos. Eles enxergaram... Não, eles enxergam a pneumonia da criança como um problema espiritual. Somente a senhora pode curar por meio da fé. Ainda que eu acredite no poder da oração, creio que devemos buscar os milagres proporcionando pela medicina. Espero que a senhora entenda a gravidade da situação, pois sinto-me pessoalmente responsável pela pequena Sarah Lee e pela família dela, que são pessoas devotas. Eu gostaria de conversar com a senhora na semana que vem, se possível, para ouvir sua opinião a respeito disso. Peço encarecidamente que não cita ofendida pelo que eu disse. Querendo aguarda cordialmente, reverendo Oliver Grant. Igreja Calvário de Cristo, Las Vegas, Nevada. Som vai na migra da família, vem 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 na negocia, buscá-la, mano. Tá bom, né? Deixa um binobirar pelo sub, mano. Nós não deveríamos estar aqui. A gente já vai, cara, calma. Calma que eu preciso ver quantas esquinas tem no Fortnite, mano. Pelo amor de Deus. Queridos membros, venham por meio dessa mensagem alitada sobre um indivíduo perturbado que alega ser irmão do Daniel. Trata-se do adolescente mexicano de um olho só. Nossa, cara. Caralho, precisava escrever assim, mano. Entre 16 e 18 anos de idade. Caralho, cara. O adolescente... Caralho, mano. Que porra é essa, velho? O adolescente mexicano de olho só, mano. Caralho, puta que pariu, mano. Ai, mano. Entre 16 e 18 anos de idade que se chama Sean. Não façam contato com ele de forma alguma caso o avissem. Não chame a polícia. Falem comigo e com o Nicolas imediatamente. Ele não pode se aproximar do Daniel nem de qualquer outro membro da igreja. Peço desculpa se os alarmei, mas temos a responsabilidade de nos proteger contra qualquer ameaça externa. Deus abençoe vocês pela sua fé, amor e força. Caralho, mano. Um adolescente mexicano de um olho só, mano. Que porra, velho. Beleza, mano. Filha da puta. Tá fudido na minha mão. Bem-vindo ao alcance do céu. Nossos outdoors não irão entediá-lo. Seria visualizado por milhões de motoristas por ano. Desde que nossa equipe especialista em marketing que... Ah, será que aquele lá do Deus vai te salvar? Deles? Estamos presentes em todo o estado. Liga ou envia o e-mail agora para solicitar o orçamento. Tá bom. É... Mano, tem uns milagres rolando mesmo aqui nesse lugar, né, velho? Tô meio preocupado, mano. Vou abrir isso de novo, não sei. Ah, foi bom abrir. Por quê, né? Jacob Samuel Hackerman. 6 de novembro de 96. Reservado. Se recusa a participar de esportes competitivos. Demonstra pouco interesse por garotas. Questiona as escrituras. Sente vergonha. Sinto o senhor trabalhando através de mim para salvar o Jacob dele próprio das tentações da carne. Eu disse aos pais dele que ele deve participar de sessões diárias de oração comigo até que ele não se sinta mais confuso. Este é um teste da minha fé e eu não fracassarei com o senhor nem com o Jacob. Panfleto. Ninguém nasce gay. Terapia de cura funciona. Veja os depoimentos. Terapeutas treinados. Entre em contato agora e vamos orar. Meu amigo. Bilhete do Jacob para outro rapaz. Oi, Bruce. Me encontram no estacionamento às 11. Tenha cuidado. Estou ansioso para te ver de novo. Jota, beijo. Daniel Felipe Dias 11 de abril de 2007 O que houve com o Daniel em Seattle? Alguém mais sábio do que ele é capaz de fazer? Procurar familiares vivos. Traços de personalidade do Daniel. Mãe desaparecida. Gosta de usar a criatividade barra construir coisas. Treina o dom regularmente. Não se lembra de nada ou não quer se lembrar. Faz bico com muita frequência. Mimado. Sente falta de velhos amigos. Noah, Lila. Gosta de assistir aos meus sermões. Murmura enquanto dorme. Adora Choco Crisps. Hoje o Daniel me contou sobre o tempo que passou em Beaver Creek, no Oregon. Ele estava se escondendo na casa dos avós e fez amizade com outro menino como ele. Chris ou Chris? O Daniel queria ficar naturalmente. A polícia apareceu, mas ele não tem certeza sobre o que aconteceu em seguida. Eu sei que ele ainda não me contou tudo, mas o Espírito Santo libertará desses pecados da omissão. E o último. John Nicholas Bowen. Fez em Salt Lake City de 97 a 2008. Ainda tem contatos entre gangues de supremacistas. Sua fé é forte, mas nunca leu a Bíblia. Ex viciado em drogas. Assumo delicado. Forte orgulho. Record de jornal. Três adolescentes assaltam loja de bebidas e o proprietário morto a tiros. Na noite de 20 de setembro, um grupo de jovens mascarados invadiu a loja de bebidas Celes, no sul de Salt Lake City, sob a influência de álcool e drogas. Espancaram o atendente e roubaram o dinheiro do caixa. Ao serem interceptados na saída pelo proprietário do estabelecimento, o mais velho do grupo sacou uma arma e carta. Cara Lisbeth, achei seu endereço no meu bolso essa manhã e me lembrei de como vim parar nesse quarto de hotel ontem à noite, depois de você ter me oferecido uma refeição e palavras gentis. Não tenho como agradecer pelo que você fez por mim. Seu gesto de bondade me deu esperança pela primeira vez em semana. Se eu me lembro bem, você disse que estava em busca de ajuda para construir uma... E acabou. Esse episódio está dando vontade de sair murro. Nossa, esse episódio está foda, né? Ela lê algo mais? Esse episódio está foda, né? Vou vasculhar tudo aqui, cara. Mano, o moleque não para de achar pasta, velho. Pelo amor de Deus, estou vasculhando só para falar que eu vasculhei. Mas eu estou descobrindo coisas. abaixo da mesa, por exemplo. Olha como é bom explorar. Olha as coisas que eu estou descobrindo no game, mano. Agora vai acabar o capítulo? Meu querido, sei lá, mano. Já estamos há três horas, velho. O capítulo é longo, né? Estou gostando, velho. É bom ser longo. Só coisas random. Tá, vamos embora, vai. Eu fechei a gaveta aqui? Não dá para eu fechar. É, tem como pedir para o Daniel parar de flutuar o alto-falante aqui, mano? Está safe, eu acho. Aí, irmão, vamos embora, vai. Mano, adolescente mexicano de um olho só, mano. O cara falou, estou muito puto. Ela não chorou em alguma parte. Chorei de rir, mano, só até agora. Para entrar pela porta dos fundos, né? Caralho, cara! Mas esse alto-falante aí, mano, meu irmão tem que parar com esses poderes dele aí. Imagina se a gente acha que é um bug e na verdade não é um bug, mano. Na verdade, realmente é meu irmão que está fazendo o alto-falante o bagulho flutuar. Cara, tem uma véia correndo, mano. Ah, é minha mãe. Mãe, desculpa. Mãe, desculpa. Mãe. Agora a parte difícil. Você encontrou o que Jacob precisou? E um monte de mais. Ei, estou aqui se você me precisa, Sean. Eu me escondendo nos arbustos, mano. Eu sei, Karen. Obrigada. Olha essa porra, mano. I am your humble servant and will obey What the hell is this? Every command. Speak to me. It's Daniel. Speak. I told you he's kind of special. Hey, Sean. You came back? And I know little cub. Come with me, Daniel. We're leaving. What? No. I'm not going anywhere. She's full of shit, dude. And she's using you. Daniel has made his choice, Sean. But I'm offering you to join us again. Put your faith in me and you'll be family. Never. So that's your final decision. May the Lord have mercy on your lost soul. It's time for you to leave our sanctuary. Right now. Not without my brother. I'm not going anywhere. This is my home. She's my family now. Daniel. Listen. She's not your family. Sean? Who is she? Our mother. She came here. Yeah, she's in shock, isn't it? For you. Oh, praise the Lord. Another miracle at our church. Wonderful. It's all right, Daniel. Go see her. I mean, she's right there. Don't be afraid. I... I don't know her. Of course. I know. This is hard for you. I'm not going to call her that. You're just manipulating him, you sicko. That's in the eye of the beholder. But since you are his mother, let me ask you. How could you... How could you... Let your child wander alone in the wilderness? Where were you when Daniel was lost? Where? Listen, Daniel. I came here as soon as I found out you were here on your own. I'm... Not on my own. Children are a gift from the Lord. They are a reward from him. You were blessed with a divine gift. And you cast him out into the world. Who the hell are you? You might have been his mother once. But when you abandoned him, you also gave up your rights. Isn't your God all about forgiveness? You have no idea what the Bible says. How can you pretend to care about these two children? You left them and your husband to seek out your base desires. Daniel, honey, she's trying to trick you. Please, think by yourself. You're smarter than this. Daniel, she's responsible for what happened to your father. You don't know anything. You don't know anything. It was an accident. That's what this world is about. Accidents, injustice, pain. I'm just so sorry, Daniel. I know. I know how much I hurt you and your brother by leaving. I know that's not enough, but... I hope we can talk about this together. That's what I've been trying to tell your brother. And I'm so glad he listened. Daniel, this time the choice is yours. Are you going to believe her or me? I... I... That's right. You can't tempt Daniel from this garden. He'll stay with us, his true family. And we'll never leave him. Go to hell. Come on, Daniel. No! Daniel, pelo amor... Oh, my shit. Vai pegar fogo na igreja. Reverend, are you okay? Ah, man. Nicholas, they're... they're heretics. They're to desecrate our church. Okay. What now? Don't you understand? This is over, Sean. You have to talk to him. You can convince him, Sean. Meu Deus. I won't leave you, Daniel. Not here. Don't be so stubborn, Sean. Your brother chose his path. Your friend, Sarah Lee. She's very sick. And Elizabeth won't take her to a doctor. What? She won't do that. This is pointless. Daniel knows who to trust. I know. She went to see doctors for herself when she was in pain. She never waited for a miracle when she was in danger. What? Is that... Is that true? Reverend Mother? Have faith in me, Daniel. I know what I'm doing. God is speaking to me and to you. She was kicked out of her previous church. Yeah. They knew she was crazy. So she left. And founded Haven Point. Why would they do that? Did she do something wrong? Liar. I left on my own. Because they were all blind. Don't believe his lies, Daniel. Huh? Querida, eu tenho mais, tá? Eu tenho mais. 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 No one is gonna keep me away from you. Eu disse, stop! Don't. Eu vim todo esse caminho por você. E ninguém vai me impedir. Eu vou até a terra ou algo assim, se eu precisar. Sean! Ele deve aprender. Listen, I know I wasn't a great brother. I was an asshole. I took you for granted. I put you in danger. And I'm sorry. Sean! Don't listen to him. He left you just like that harlot did. Shut him up. He can hit me as much as he wants. I won't give up on you. Don't hit him! Don't let them do that, Daniel. Levanta, caralho. Levanta, mano. If I could go back in time, I would. We'd be in our living room in Seattle. That would get us pizza and snacks. Then pick the movie. Because we would always fight about it. And he always picked your movie. But I can't do that. All I can do now is fight. Quiet! What are you waiting for? We're the best team in Ano. Stop it! So we have to keep going for it. What are you doing? You're going to kill him! Please! He's my brother! You can burn down our church. But not our faith. Daniel knows you're telling the truth. Don't give up. Eu não vou desistir, mano. Eu sei que ele sabe. Eu não minto. Nothing. Nothing is going to stop me, Daniel. We're brothers. Daniel. Dad always said. Our bloodline was the most important thing. You know. Please. Stop. Leave him alone. Daniel. Listen to him. Levanta, caralho. I won't stop. No matter what she does. I'll come back. Again. And again. I love you, Daniel. I love you too. She shut him up. Now. Don't move. Just stop. Puta, eu vou ter que escolher alguma coisa A arma gente, a arma, a veia vai pegar a arma Tem que salvar o cara, não pode deixar ele morrer também Eu não vou gente, eu não vou, eu sei que ele quer, mas eu não vou, eu quero também Oh meu Deus, não, 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 ai caralho velho, Daniel Não, não gente, não, não, não posso, não vou, não, 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 não existe condições em que eu mate ela Não existe, não existe Olha o que ela fez Esse é a culpa dela, não sua Isso tá na culpa dela, né Por que que ficou em inglês, mano? Gente, eu não vou matar ele, mano, é uma criança, velho Você acha que eu vou fazer meu irmão matar uma mulher, mano? Uma criança, velho, vocês estão loucos Nunca na minha vida Eles viraram poliglota do nada aqui Daí que eu ia pegar o final ruim mesmo, mano Daí a polícia podia me prender, né Se eu tivesse matado ela Isso tá maluco, mano A arma tava voando É que meu irmão, gente, ele tem uns poderes E... I'm a strange man Like your angel I'm invisible Like a monster E olha, ela vai sofrer pra caralho vendo a igreja queimar, mano, você tá maluco. E olha, ela vai sofrer pra caralho vendo. 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 Essa música é foda, hein? Caralho, mano. Oh, nossa. Episódio 4, fé. Agora eu entendi o nome do episódio. Cacete, velho. Nossa, esse episódio foi muito bom, mas não foi tão intenso igual o último, eu acho, né? Com as escolhas assim. Só que foi bom na parte, tipo, foi pesadão, né, mano? Nas partes, tipo, que acontecem. É uns bagulho que, mano, tá no jogo, mas é muito real, né, velho? Muito atual. Foi pesado. Não, não foi intenso no sentido das escolhas, mano. O último, cara, porra, no final aquelas escolhas lá, você tá maluco, mano. Nesse daí não teve nenhuma escolha. Tipo, a única escolha que eu tive foi... A escolha mais difícil pra mim foi pegar carona com o caminhoneiro ou não, mano, na verdade. Porque a da escolha de escolher matar a mulher ou não, eu não tinha nem o que escolher, né? Óbvio que eu não ia matar a mulher, né, mano? Foi bem tranquilo na questão das escolhas, mas a parte da história em si, das coisas que acontecem, foi muito pesada, mano. Aqueles caras racistas lá, falando, nossa, aquela parte foi foda, mano. Os caras da igreja aí, mano, querendo curar o cara que era gay, mano, você tá maluco. Surreal, mano. Mas foi bom demais esse episódio, velho. Foi muito bom, mano, foi muito bom. Mexicano de um olho só. É, o mexicano de um olho só quase virou mexicano sem olho, né, mano? Porque ele já nem enxergava com outro olho na saída agora, né? Tanto soco que levou, coitado. Samuel, graia pelos 100 bits. No meu, o Daniel tentou matar ela e eu intervi. Mas ele me ignorou e quebrou o pescoço dela. Tô triste, mas feliz. É, Samuel, viu? Mas eu não falei. Então, eu não sei se isso seria bom, mano. Né, não sei se isso seria bom matar ela. Sente, os graia pelos dois, mano. Paxstone, graia pelos 100 bits. Que jogo foda do caralho, eu tô chorando, é bom, né, mano? Shortias, graia pelos 9. Klein, graia pelos sub. Mas enfim, GG, vamos ver agora o que vai acontecer no próximo. Vamos acelerar aqui. E vamos ver o preview, né? A prévia do último, né? O próximo episódio é o último. O próximo episódio é pra acabar, mano. Oh, Life is Strange é muito bom, cara. Puta que pariu, mas não tem como, mano. Muito bom. Muito bom mesmo, mano. Deixa pra ver as músicas? Ah, mas é só jogar no YouTube que acha, mano, as músicas que usaram no episódio. Nossa, eu tô ficando tonto, meu Deus. Nossa, eu tô ficando tonto. Para de olhá-la. Olha as músicas. Ou já passou. Nossa, eu tô ficando muito tonto. Eu não posso olhar. Acho que eu vou gorfar. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai rolar. Eu quero ver minhas escolhas também, como é que o pessoal escolheu. Né? Gente, só fechar o olho, tá? Meu Deus, mano. Não é muito ruim. Eu podia dar sair, né? Era mais fácil. Mas eu não quero dar sair. Eu quero olhar tudo. Olha as músicas. Já passou as músicas ou não, mano? Olhem pra parede agora. Caralho, mano. Verdade. Gente, eu tive que dar sair. Fiquei com preguiça. Tá, vamos lá. Você passou em um dos exames. 63%. Você passou nos dois exames. Deixa eu mudar a câmera de lado agora. 33%. Ah, cara. 4% falharam nos dois exames. Qual que eram os dois exames? Ah, o de escrever, o de falar o que estava escrito. Eu podia zoar, falar que eu sou um pirata, né? Eu falei certo. Eu só errei o da caneta, né, mano? De seguir a luz? Era o de seguir a luz? Era o de seguir a luz. Como que alguém falha no de seguir a luz, mano? Você disse a Agente Flores que o roubo foi ideia do fim. 75%. Você fugiu do hospital sem ferir ninguém. 54%. É óbvio, né? Você convenceu o Joey a ajudar na sua fuga. Caralho! Como que eu encontrava o Joey, velho? Eu nem sei encontrar o Joey. Que da hora. Você atacou o Joey pra fugir do hospital. Nossa. Esses 3% eles vão pro inferno, mano. Quem que atacou a... Nossa. Quem que tem coragem de atacar o Joey, mano? Você atacou o guarda pra fugir do hospital. 38%. Você falou com o Finn e o perdoou pelo que aconteceu. 45%. 39% não falaram com o Finn. 6% falaram com o Finn e o culpou o que aconteceu. E o Finn não estava no hospital. 10%. Provavelmente quem matou ele. Eu não sei se ele morria, mas... Você quebrou o brinquedo do Daniel ao tomá-lo de volta do Shad. Ah, mano! 57% quebrou. Você cantou a música em espanhol. 40%. Você se recusou a cantar e tomou porrada. 45% tomou porrada. Não te pediram pra cantar uma música. 15%. Você entrou no caminhão do Antle pra chegar a New Haven. 80%. Ou seja, o cara era da paz mesmo, mano. Que merda, velho. Você não entrou no caminhão e andou. 18%. Você doou dinheiro pra igreja. 37%. Caralho, só eu doei, mano. Você não doou. 63%. Em geral, você deixou... Não, eu podia cortar a conversa com a Karen. 4%. Você foi duro durante a conversa. 2%. Em geral, você tentou deixar a Karen se abrir com você. 94%. Tá. Você ficou do lado de fora com a Karen enquanto ela fumava. 30%. Você fumou com ela, 61%. Se você não ficou do lado de fora, 8%. Você aceitou a ajuda da Karen pra limpar seu ferimento. 79%. Tá. O cara dava pra ela não oferecer ajuda, mano. O Nicolas não percebeu sua presença. 58%. Você deixou o Nicolas desconfiado quando entrou escondido em Raven Point. 42%. Ah, velho. Me respeita, velho. Lógico que não. Você compartilhou seu dinheiro com o Jacob. 62%. Você foi pego pelo Nicolas. Caralho, dava pra ter sido pego, mano. Você conseguiu se esconder do Nicolas. Você e o Daniel pouparam a vida da Lisbeth. 71%. Obviamente. Você atirou na Lisbeth enquanto o Daniel não a estava machucando. Caralho, dava pra ele atirar nela. Deixou o Daniel usar seu poder enquanto você estava machucando. E você atirou nela. Caralho, mano. Dá pra rolar muita coisa. E vamos ver o próximo episódio. O sneak peek, né? O que vai acontecer. Vamos ver. Se tiver, né? Normalmente tem. O Porto Lobos. O que nós fazemos agora? Fazemos o caminho. Nem fudendo, mano. Caralho, velho. Caralho, mano. É, mano. Próximo episódio. Em breve. Tem data já, mas eu não lembro. Enfim, muito bom, mano. Muito bom. Gostei muito desse episódio. Não achei as escolhas tão tensas, mas o episódio foi muito bom no geral, mano. Gostei bastante, velho. Ah, é chato. Estão livres. Parabéns. Muito bom. Gostei, velho. Muito bom mesmo. Agora ficamos no aguardo do episódio 5, né? Do episódio 5. É isso. O Lifestrange é incrível, mano. Gostei. Enfim, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais o episódio de Lifestrange. Eu ia falar Lifestrange 4. Lifestrange 2. O episódio 4 foi bem legal. Como eu falei já, né? Tipo, as escolhas não foram nada muito tensas, né? Comparado com os outros episódios, principalmente o último. Mas a história, no geral, eu gostei bastante, mano, desse episódio. Como a história se desenvolveu. Agora eu tô curioso pra saber o que vai acontecer no próximo episódio. Não é verdade? Que vai ser a finalização, né? Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Então, um abraço. Falou.